Acompanhe agora os destaques da Sessão 1 de Decídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos este dia, eu declaro aberta a 23ª Sessão Ordinária da SDI-1. Cumprimento os senhores ministros que a compõem, a doutora Oxana Bouldo, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Hoje teremos a nossa sessão, sem a presença do ministro Renato Lacerda Paiva, que está em um período curto de férias, mas estamos aqui com a presença do ministro Emanuel Pereira também, já compondo o nosso quórum, com os demais colegas. Temos uma série de preferências, então vamos à preferência dos senhores advogados. Relator excelentíssimo, senhor ministro Aluís Corrêa da Veiga, embargo sem recurso de revista 884 de 2011, embargante Wilson Antônio Chaves, embargado Itaúni Banco S.A. e outro. Então, com a palavra o ministro Aluís Corrêa da Veiga, relator. Sr. Presidente, trata-se de diferença de complementação de aposentadoria, análise acerca de ausência de implementação de requisito indispensável, idade mínima de 55 anos, OJ transitória 46, da SDI, empregado já aposentado, critérios de cálculo, e na emenda, eu afirmo que a colenda turma reconheceu como contrariado a orientação justicpidencial transitória 46, por entender que o Egrégio Tribunal Regional afastar o requisito idade mínima de 55 anos para o pagamento da complementação de aposentadoria. É inviável o conhecimento do recurso revista por tal premissa, na medida em que o caso envolve empregado já aposentado desde 2009, que pretende apenas diferenças de complementação de aposentadoria em face do regulamento que entende de ser aplicável. Devem os autos retornarem, portanto, a colenda turma, para o julgamento do recurso revista em relação ao tema não analisado em face do provimento do apelo patronal, no lidado do julgado regional por negativo de prestação de jornal, e quanto às demais alegações trazidas pelo reclamado em tema recursal. Conheço dos embargos e, no mérito, os provejo. E estou conhecendo por má aplicação da orientação jurisprudencial transitória de número 46 dessa colenda sessão. Perfeito. Por enquanto, só o registro da presença do doutor Torres, né? E, doutor, Roussalman, desejo fazer o seu passo? Somente o registro também. Tá bom. Então, faço registro da presença de ambos os advogados. Pergunto se há divergência. A matéria já está pacificada. Então, se decidimos, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro, Aloysio Corrê da Veiga. Embargo sem recurso de revista 69.700 de 2 mil. Embargante, Caixa Econômica Federal e embargante, Juscelino Malta Laudaris. Então, com a palavra também o ilustre ministro Aloysio Corrê da Veiga, relator. Pois não, presidente. O tema recursal dos embargos é advogado, empregado, bancário, horas extraordinárias, jornada reduzida de 4 horas. A colenda turma entendeu pelo direito do empregado a jornada de 4 horas prevista na lei 8.906 de 94, a partir de sua vigência com quanto assinalado que a jornada de trabalho do empregado desde a admissão era de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Deve ser restabelecida a decisão regional que não reconheceu o direito às horas extraordinárias após a 4ª hora diária diante do confessado regime de dedicação exclusiva do bancário. Não havíamos se falar na aplicação do artigo 20 caput da lei 8.906. A conduta da SEF em realizar acordos com associações de advogados vinculadas aos empregados para o fim de firmar a jornada de 6 horas não tem o condão de traduzir o reconhecimento de ser aplicável o dispositivo legal que prevê jornada mais reduzida ao advogado empregado. Por isso que conheço dos embargos e estou conhecendo dos embargos pela divergência jurisprudencial para no mérito dar provimento e restabelecer a veneranda decisão regional. É como voto, presidente. Perfeito. O doutor Egler deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra pelo trabalhador embargado. Pelo tempo regimental lhe é concedida. Senhor presidente, senhores ministros, a questão não é nova, é antiga e bem antiga. Esses embargos subiram a apreciação mediante provimento de agravo. Mas todos sabemos que o agravo não vincula essa corte. Então, iniciarei dizendo que o recurso não tem condições de conhecimento e não tem pela aplicação de três verbetes simulados desta corte. O primeiro, o 422. é que as razões dos embargos não impugnam um fundamento da decisão recorrida, que é estampado logo na sua emenda e segundo o qual ocorreu ocorreu uma alteração contratual em que, no qual a Caixa reconheceu aos seus advogados a jornada de quatro horas quando do advento da Lei nº 8.906. Isso está já na emenda do acordo. Este, se entendemos isso como uma tese, como um fundamento, não foi abordado. Se entendermos como um fato, houve uma alteração contratual pela adoção de dois acordos, um com a de Vossef e outro com a Fenadave, se entendermos como isto é um fato, não é relatado na jurisprudência acostada como divergente. Esse, aliás, foi um dos fundamentos que levou ao indeferimento dos embargos, cujo despacho é da lavra do ministro Roberto Pimenta. O outro aspecto é a súmula 296, exatamente porque a jurisprudência acostada não enfrenta essa questão da alteração contratual benéfica ao trabalhador. E a terceira súmula é a 333, porque houve evidente superação dessa questão. A tese recursal poderia ser assim inventada. O contrato de trabalho original se prevê uma jornada superior a quatro horas implica em dedicação exclusiva. Ora, essa tese está muito superada. A OJ 403, se interpretada a contrário o censo, diz que tem sim dedicação exclusiva àquele advogado contratado para 40 horas semanais. E não há dúvida, é incontroverso, é referido pelo regional, é referido pela turma, que a jornada deste trabalhador era de seis horas. A jornada contratual, seis horas. diante dessas ponderações, é que o trabalhador espera que o recurso de embargos da CEF não seja conhecido. E se conhecido for, seja-lhe aplicado no mérito o entendimento da OJ 403, a qual, repita-se, reputa a dedicação exclusiva apenas aquelas hipóteses em que o advogado é contratado para a jornada de 40 horas semanais. Muito obrigado. Doutor Cé Linhares, apenas o registro por enquanto, não é? Ministro Aluís, com a palavra. Sr. Presidente, volta novamente a questão da definição da jornada do advogado bancário. A questão é exatamente o seguinte, consagrou-se o entendimento que o advogado bancário não exerce cargo de confiança para estar na jornada prevista no parágrafo segundo do artigo 224. Logo, a jornada de trabalho do advogado bancário com dedicação exclusiva de seis horas e não de oito por não exercer cargo de confiança. Há duas jornadas de trabalho exclusiva do bancário, uma de seis horas e outra de oito horas. Seis horas para aqueles que estão enquadrados no capo do artigo 224 e oito horas para aqueles que estão enquadrados no parágrafo segundo do artigo 224. Sendo advogado bancário não exercente de cargo de confiança de confiança é verdade que sua jornada de seis horas. Se a jornada de seis horas é uma jornada exclusiva é uma jornada de dedicação integral do advogado à empresa sobretudo ao sistema da Caixa Econômica Federal. Com relação ao aspecto da lei 8906 a única exigência dela é que haja manifestação contrato expresso prevendo a dedicação exclusiva. Expresso não necessariamente tem que ser escrito. Basta que haja compatibilidade com a jornada. Então, não me parece que essa jornada do advogado bancário eu estou superando a questão do conhecimento porque já provido o agravo diante da divergência. E por isso que apenas então somente digo que a reclamada sustenta a divergência jurisprudencial quanto ao advogado empregado contratado antes da edição da lei 8906 para uma jornada de 6 horas não estando provado o regime de dedicação exclusiva que não seria a jornada efetivamente trabalhada mas sim aquela contratada que caracteriza o referido regime. A turma reconheceu a duração do trabalho do autor advogado contratado pela reclamada de 4 horas a partir da lei 8906 salvo no período em que a jornada foi elastecida por norma coletiva visto que o reclamante foi contratado antes da edição da lei 8906 para uma jornada de 6 horas registra a decisão que houve um acordo com a associação dos advogados da SEF e a federação nacional dos advogados de acordos por mês dos quais ficou estabelecido o pagamento de uma indenização equivalente a uma hora extra pela quinta e sexta trabalhadas pelos advogados do banco registrando ainda que não há submissão do reclamante ao regime de dedicação exclusiva de modo a afastar a jornada reduzida. No julgamento dos embarros de declaração realçou que a dedicação exclusiva decorre não do número de horas trabalhadas mas do que for expressamente prevista em contrato individual do trabalho. O primeiro aresta oriundo da quarta turma em sentido diverso propulgue na seguinte tese jornada de advogado horas excedentes da quarta diária regime de exclusividade é jurisprudência pacífica desse tribunal superior expressa em diversos julgados da subsessão um especializado em dissídios individuais que a contratação de advogado para jornada laboral fixada em oito horas ou quarenta horas semanais anteriormente a lei 8.906 rege-se pela dedicação exclusiva não fazendo juiz a jornada de quatro horas diárias precedentes citados fixado que o reclamante fora contratado anteriormente a lei 8.906 para a jornada de seis horas estabelecido o horário normal das oito às dezenove premissas intangíveis sobressai que malgrado a contratação não fosse para a jornada de oito horas ou fora para a jornada regular máxima da categoria dos bancários o que afasta direito de jornada do artigo 20 prevalece a jornada de contratação de seis horas sendo devida às horas excedentes como extras por isso que deu conhecimento dos embargos diante da divergência o caso berça sob condenação da reclamada ao pagamento das horas extraordinárias após a quarta diária diante do fundamento da colheira da turma que a partir da entrada em vigor da lei 8.906 passou o autor a fazer jus a jornada de quatro horas nela prevista com quanto se trata de relação de trabalho que já vigia no momento da vigência da lei 8.906 o caso examinado demanda análise da distinção em face de acordo assinado pela CEF com a associação e federação dos advogados da caixa de início é de se destacar que a igreja corte regional consignara e o contrato de trabalho do reclamante estava em vigor muito antes da entrada em vigência do referido dispositivo legal ou seja havia a época do surgimento da mencionada lei jornada já pactuada como enfatizado na defesa jornada relativa a todo o pacto laboral sempre foi superior à prevista na lei 8.906 havendo jornada pactuada a dedicação exclusiva o que afasta o cumprimento da jornada reduzida de quatro horas após o coletivo TST ser instado a cerca de nulidade do julgado por negativa de prestação judicial em face de horas extraordinárias que seriam devidas em razão de acordo de compensação de jornada celebrados entre as partes sendo que em face do acordo coletivo assinado entre a associação nacional dos advogados da SEF entendeu sem validade jurídica porque a ADVOCEF carecia de legitimidade para representar a categoria no ato em questão em relação ao acordo coletivo celebrado com a federação nacional dos advogados entendeu que a negociação coletiva resultou em jornada de trabalho já admitida pelo acordo embargado seis horas diárias e trinta semanais acolhendo a turma portanto traz decisão que analisa os referidos acordos e evidencia a ausência de validade do acordo entre a Caixa e a ADVOCEF em que se pactuou pagamento de uma hora extra diária no período de 7 de 94 a 31 de maio de 96 sendo que a partir do acordo ficou pactuado que os advogados cumpririam jornada de seis horas diárias quanto ao acordo entre Caixa e a federação dos advogados verificou que tratou da jornada de seis horas aos advogados com vigência de 22 meses contados a partir de 1 de 6 de 96 sendo adotado tal fundamento para que a jornada fosse considerada válida no período a orientação jurisprudencial 403 da colenda SDI dispõe advogados empregados com a tratação anterior em 1906 jornada de trabalho mantida com o advento da lei dedicação exclusiva caracterização o advogado empregado contratado para jornada de 40 horas semanais antes da edição da lei 8 de 1906 está sujeito ao regime de dedicação exclusiva disposto no artigo 25 perdão artigo 20 da referida lei pelo que não tem direito a jornada de 20 horas semanais ou 4 diárias sobre o tema o caput do artigo 20 da lei 8 de 1906 dispõe sobre a regulação da jornada salvo acordo da convenção coletiva verifica-se pois que a lei 8 de 1906 de 94 não delimita o conceito do que vem a ser dedicação exclusiva todavia o regulamento geral do estatuto da ordem editado nos termos do artigo 78 referido da lei estabelece o artigo 12 em seu artigo 12 estabelecia para o x do artigo 20 da lei 8 de 1906 considera-se dedicação exclusiva o regime que for expressamente previsto no contrato individual do trabalho em caso de dedicação exclusiva serão remuneradas como extraordinária as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de 8 horas diárias redação atual artigo 12 regulamento geral do estatuto é certo que o regime de dedicação exclusiva não deriva do fato de um advogado empregado não poder prestar serviço a outros empregadores decorre da jornada prevista no contrato de trabalho assim se o advogado empregado tiver sido admitido para cumprir a jornada de 6 horas diárias e 30 semanais por ser da categoria dos bancários trabalhará em regime de dedicação exclusiva enquadrando-se na exceção contida do artigo 20 pelo que não fará juiz da jornada reduzida de 4 horas registre-se que em relação ao empregado advogado admitido posteriormente a lei 8.906 de 94 esta colheira da corte passou a exigir como requisito para a configuração do regime de dedicação exclusiva e existência de cláusula expressa do contrato de trabalho conforme ilustre o seguinte precedente que a da lava de sua excelência o ministro Augusto César Leite de Carvalho desta sessão especializada ao dizer que o entendimento deste tribunal é no sentido de que nos casos em que o empregado for contratado após o advento da lei 8.906 de 94 exige-se cláusula expressa como condição essencial à caracterização do regime de dedicação exclusiva embora entenda que mesmo nos casos de contratação após o advento da lei 8.906 o pressuposto para a configuração do regime de dedicação exclusiva é a existência de cláusula nesse sentido não vejo necessidade de que a decisão recorrida faça referência a palavras tão específicas cláusula de exclusividade para se concluir pela submissão do empregado ao aludido regime há casos como dos autos em que o egrade colegiado a cor não diz explicitamente cláusula de exclusividade mas evidencia a previsão do regime de exclusividade do contrato ao consignar mesmo diante dos acordos realizados entre a caixa e as instituições vinculadas aos advogados que a jornada relativa a todo o pacto laboral sempre foi superior à prevista na lei 8.906 de 94 havendo jornada pactuada a dedicação exclusiva o que afasta o cumprimento da jornada reduzida de 4 horas essa colenda sessão vem realizando a distinção na apreciação do tema quando leva em consideração o fato de que ao tempo do início do contrato de trabalho não havia previsão legal para ajuste expresso para configuração do regime de dedicação exclusiva esse é o embargos em recurso de revista número 89 de 18 de 2013 relator sua excelência o ministro João Oresto da Lazen data de julgamento de 10 de 12 de 2015 publicado no dia 29 de janeiro de 2016 acolhendo a turma entendeu que a validade da jornada de 6 horas do empregado apenas deveria ser reconhecida no período em que estabelecida com as entidades que realizaram acordo com a SEF dando interpretação à conduta da SEF quando da realização de tais acordos para o fim de pactuar a jornada de 6 horas contudo ao contrário o acordo teve por fim então somente firmar exclusividade e não afastá-la na medida em que mantida a jornada de trabalho que já existia de 6 horas portanto pactuada com relação ao advogado empregado diante do exposto eu dou provimento aos embargos notadamente porque a jornada de trabalho do empregado advogado bancário não se confunde com o exercício de cargo de confiança como previsto no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT é como o voto senhor presidente pergunte se há alguma divergência ministro José Roberto Pimenta com a palavra senhor presidente talvez pudesse já abrir a divergência agora mas é um caso extremamente complexo foi julgado pela igreja segunda turma não foi da minha relatoria mas a decisão foi unânime depois inclusive de uma vista regimental escrita do ministro Renato Lacerda Paiva que acompanhou a relatora ministra Delaide aplicando o súmulo 126 aplicando considerando os registros fáticos constantes do acórdão o meu despacho de admissibilidade foi denegatório invocando um precedente da minha lavra aqui da SDI 1 num caso absolutamente muito semelhante que foi em sessão completa e eu entendi que então a posição dos arestos trazidos a cotejo já estaria superada mas isso é uma questão delicada de qualquer forma eu vou preferir pedir vista regimental perfeito então vista regimental ministro José Roberto com notas taquigráficas a sua excelência inclusive da sustentação senhor presidente por favor inclusive da sustentação ministro Emanuel com a palavra senhor presidente eu vou antecipar o meu voto pedindo todas as vênios ao ministro José Roberto José Roberto para antecipar porque eu não sei se na sessão que ele retorna com a vista eu estarei presente vou pedir vênios sua excelência para antecipar e estou acompanhando o relator senhor presidente perfeito então fica o registro do voto do ministro Emanuel acompanhando o relator senhor presidente ministro 8906 8906 e eu estou convencido também de que esse acordo firmado com a ADVOCEF carece de validade porque não tem legitimidade para representar os empregados por isso data vênia acompanha o relator então também registrado o voto ministro Dallazen fica com vice-presidental ministro José Roberto Felipe Pimenta vamos ao próximo relator excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga embargo sem agrava recurso e revista 1673 de 2011 embarca José Luiz de Souza Andrade embarcadas a Eixo Econômica Federal e Fundação dos Economários Federais então com a palavra ministro Aloysio Corrêa da Veiga também senhor presidente eu estou conhecendo dos embargos o faço pela divergência jurisprudencial e no mérito os provejo trata-se de horas extraordinárias gerente de relacionamento folhas de ponto com a posição de frequência integral impossibilidade anotação frequência integral trazida nas folhas de pontos empregados gerentes que estão incluídos na jornada legal de oito horas diárias por serem detentores de cargo de confiança não tenho condão demonstrar a jornada de trabalho e vai de encontro ao que determina o inciso 3 da súmula 338 dessa colenda corte a determinar o reconhecimento da jornada legada na inicial por isso que conheço os embargos e os proveitos perfeito doutor José Linhares essa juntada do instrumento de mandato e uso da palavra então a definida juntada e a uso da palavra pelo tempo regimental senhor presidente senhores ministros eminente relator há uma questão processual que precisa ser observada a turma no venerando acordo embargado não emitiu tese de mérito o venerando acordo embargado aplicou a súmula 126 depois de transcrever todo o quadro fático o que que disse a igreja turma verifique-se assim que a conclusão exposada no acordo recorrido o acordo regional analisou o contexto fático probatório dos autos cujo exame não é permitido na instância recursal especial até outro que dispõe a súmula 126 o recurso de embargos que vem por divergência não traz nenhum não aponta contrariedade a súmula 126 de forma que a meu sentir não há condições de conhecimento exatamente porque não ataca a súmula 126 por essas razões o não conhecimento do recurso de embargos perfeito ministro aluísio senhor presidente quanto a esse tema horas extra de comprovação o teor da decisão que não conhece do recurso revista do reclamante é o seguinte as folhas de ponto trazidas a baila são imprestáveis ao que alega o reclamante para fim de comprovação da jornada efetivamente elaborada por consignarem apenas o termo o termo frequência integral no período de agosto 2006 a junho 2010 período imprescrito no qual o reclamante exerceu o cargo de gerente de relacionamento a severa dessa maneira que deve ser fixada a jornada de trabalho declarada na petição inicial ou seja das 8 às 19 com uma hora contudo do tribunal regional ratificando a sentença concluiu que não houve comprovação do labor em sob jornada pelos seguintes argumentos a reclamada apresentou os controles de frequência denominados CIPOM de todo o período não prescrito sendo que neles consta a frequência integral no período em que o reclamante exerceu o cargo de gerente da reclamada e ainda a registra de horários flexíveis de início e término inclusive conotações no período que o autor não mais exercia o cargo gerencial ou seja a partir de 10 de 6 de 2010 a reclamada costou a defesa os comprovantes de pagamento nos quais se vê que houve pagamento de horas extraordinárias laboradas como por exemplo nos meses de julho de 2010 setembro de 2010 fevereiro de 2011 agosto de 2011 o preposto da reclamada no seu depoimento pessoal disse que o reclamante na função de gerência tinha que estar nas agências às 10 às 16 para atendimento ao público complementando as 8 horas diárias conforme sua conveniência asseverou ainda que na audiência de instrução isso é o que diz a testemunha verifica-se assim que a conclusão exposada no acordo recorrido analisou o contexto fático probatório é por isso que aplicou a súmula 126 ressalta-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores FTF STJ TST não traduzem terceiro grau de judição no julgamento dos embargos de declaração assim responde o embargante postula o pronunciamento desta corte acerca de possível omissão no julgado sob a alegação de que houve omissão quanto a aplicação da súmula 338 a hipótese dos altos pois as folhas de ponto traziam apenas o registro frequência integral e não o registro horários sequer análise sobre o aspecto ônus da prova uma vez que houve juntada de controle de ponto sem registro de jornada apenas com a expressão frequência integral e na contestação a informação de que o reclamante não registrava ponto sem razão o embargante a matéria solicitada pelo embargante já foi objeto de pronunciamento por esta corte na decisão embargada que assim foi fundamentada registro que a incidência da súmula 126 dessa corte por si só impede o exame dessa maneira não se observa a existência de alegados omissões se a argumentação dos embargos não se insere nenhum dos vícios rejeita-se o reclamante sustenta que a decisão contraria a súmula 338 1 e 3 ressaltando que o contexto fático descrito no acórdão não se coaduna com a realidade dos autos e traz os arestos que dizem a ausência de marcação dos horários de entrada e saída nos cartões de ponto que registram apenas frequência integral atrai a aplicação da súmula 338 então não tem nenhum contorno fático probatório a ser revisto pela turma no meu entendimento e a divergência portanto se mostra específica o que se precisa dizer o seguinte é o caso da súmula 338 ou não a existência de controle de pronto com frequência integral me parece que o simples fato da frequência integral como traz o acórdão da primeira turma da lava de sua excelência o ministro Hugo Carlos Scheuermann de 25 de fevereiro de 2015 traduz exatamente o critério de invalidade daqueles controles de frequência assim exercidos de outra forma também o aresto da sétima turma de 2016 de setembro da lava de sua excelência o ministro Cláudio Mascarinha de Brandão no mesmo sentido sobre a frequência integral em ambos os casos dos arestos trazidos a colação se analisa o caso das folhas de frequência da Caixa Econômica Federal por isso que entendo contrariada a súmula 338 nos seus itens 3 por isso que provejo o recurso de embargos perfeito pergunto se há alguma divergência do ministro Subir Pereira com a palavra senhor presidente senhor ministro eu vou pedir venha ao nobre relator para divergir se se considerar o parâmetro que o nobre ministro relator traz eu também não teria dúvida em conhecer qual o parâmetro de sua excelência não não é matéria fática trata-se de aplicação de um verbete tribunal vamos identificar se há hipótese de de incidência daquele verbete que é o 338 a súmula 338 mas o que verifico senhor presidente seus ministros e especialmente ao nobre ministro relator é que sua excelência transcreve a parte mais importante do acordo do embargado e se diz o seguinte a turma diz o seguinte no que tange ao tema horas extras comprovação sustenta o reclamante que as folhas de ponto trazidas à baila são imprestáveis para os fins de comprovação da jornada efetivamente elaborada e por aí segue mas isso é uma tradução do que vem sustentando o reclamante a turma aqui não assumiu não assumiu esse exame e após traduzir a pretensão do reclamante relativamente a esse tema a turma conclui contudo o tribunal regional ratificando a sentença concluiu que não houve comprovação do labor em sobrejornada pelos seguintes fundamentos e declina os fundamentos do tribunal regional no que afirmou inexistir comprovação dessas sobrejornada usando a expressão do tribunal regional aí ainda tem mais outros argumentos argumentos mais transcrição e ao final ele diz o seguinte verifica-se assim aqui já é conclusão da turma da Tavena verifica-se assim que a conclusão exposada no acordo recorrido portanto o embargado analisou o contexto fático probatório dos autos cujo exame não é permitido nessa instância recursal especial a teor da suma 126 e concluiu não conhecendo o recurso de revista mas não ficou por aí a parte a parte interpôs embargos de declaração insistindo para que a para que a turma examinasse a questão a aplicação a em torno da aplicação da suma 338 e disse o tribunal e disse a turma registre-se que a incidência da suma 126 desta corte por si só impede o exame do recurso por violação a dispositivo de lei e por divergência jurisprudencial então afirmou que não examinou nem contrariedade a disposição de lei nem divergência jurisprudencial para para mim data vênia o tribunal a igreja turma não não se não 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 foi além de considerar o óbice inscrito na suma 126 e nos embargos da relação reafirmou essa 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 conclusão não é do que eu senhor presidente eu vou pedir a máxima vênia nobre ministro de relator porque também não encontrei não encontrei espaço para para me afastar da incidência da suma 338 ela implica ela implica no reexame do não conhecimento do recurso de revista pela turma o que me o que me traz a saudade do velho artigo 896 e que nós tanto tanto reexaminamos aqui né mas depois depois não se pode mais fazê-lo mas o que eu vou pedir venha ao nobre relator para quem razão disso não conhecer o recurso presidente por gentileza só um esclarecimento rapidinho com relação a esse aspecto é que eu não fiquei apenas então somente nas alegações da parte no início do 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 trecho transcrito pela pela turma tem a alegação da parte no que tange ao tema sustenta o reclamante em seguida o tribunal diz o seguinte contudo o tribunal regional ratificando a sentença concluiu que não houve comprovação do labor em sob jornada pelos seguintes fundamentos a reclamada apresentou controles de frequência denominados cipom de todo o período não prescrito sendo que neles consta a frequência integral quer dizer essa é a afirmação da conclusão do tribunal para rejeitar não, não, tudo bem é só para dizer que eu não fiquei no aspecto da da alegação da parte tão somente perfeito então vou tomar voto ministro Caputo Bastos visto em mesa presidente visto em mesa ao ministro Guilherme ao próximo relatório excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa largo sem recurso terapista 607 mil e oitocentos de 88 embargando sindicato dos trabalhadores na indústria de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul embargados companhia estadual de energia elétrica e ministério público do trabalho da quarta região então com a palavra do relator ministro Valmir senhor presidente e agradeço a sessão exceptionalmente vou pedir venha para ler este voto senhor presidente parece em razão da complexidade da matéria tentando aqui abrir aqui o voto estão satisfeitos os pressupostos extrínsecos também nos intrínsecos do recurso de embargos o tema é fase de execução valor dos honorários dos advocatícios recurso de revista conhecido pela quarta turma com base no princípio da moralidade administrativa súmula 266 a igreja quarta turma deu provimento do recurso de revista depois pela executada C3E quanto aos honorários dos advocatícios para reformar do acordo recorrido fixar o valor dos honorários advocatícios já atualizado até esta data em 250 mil reais e ante fundamentação a seguir transcrita eu transcrevo ao voto e o fundamento do acordo embargado da lava sua excelência ministro barro de levenhagem até posto embargo de declaração pelo sindicato a turma assim se manifestou e eu transcrevo também a decisão complementar e prossigo na razão de embargo sindicato exequente requer o restabelecimento do valor dos honorários advocatícios na época de 32 milhões de reais empurgo na conversão de honorários de assistência para o judiciário no curso da execução e honorários sucumbenciais com redução substancial do montante fixado afirma que todos os critérios de apuração na parcela no percentual de 15% estavam previstos no acordo judicial homologado e na sentença exequenda que transitou em julgado defende o respeito a coisa julgada afirmando que não houve a proposição de ação recisória argumenta que a verba se destina aos advogados que atuaram no processo pois a condição de insuficiência financeira dos substituídos não permitia fixar honorários contratuais sustento que o recurso de revista não deveria ter sido conhecido por ofensa à moralidade administrativa uma vez que se trata de matéria infraconstitucional atinente à conciliação à ausência de contestação à acessão de crédito bem como a base ao índice de cálculo dos honorários advocatistas contesta a ofensa artigo 37 capítulo da Constituição Federal e aponta em contrariedade várias súmulas do tribunal orientação 348 indica a violação de preceitos legais e colacionar extra eu entendo que data venia o recurso não alcança conhecimento de plano não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade dos embargos a indicação de violação de lei federal e da Constituição trata-se de controvérsia sobre o valor dos honorários advocatícios fixados em 32 milhões de reais a partir dos termos do acordo firmado do sindicato dos trabalhadores na indústria de energia elétrica do estado do Rio Grande do Sul Senergi Sul e a companhia estadual de energia elétrica C3E tendo como proteção central os reajustes salariais provenientes do chamado plano Bresser devidos a 11 mil trabalhadores devidamente substituídos pela entidade sindical representativa da categoria profissional constata-se que a igreja quarta turma ao conhecer do recurso de revista fundou-se na convicção de que a deficiência da defesa da recorrente insuscetível de ser relevada a partir da singularidade da convulsão firmada em sede recursal ter atentado contra o princípio da moralidade administrativa do artigo 37 caput da Constituição considerando a fundada expectativa de que o recurso ordinário não seria aprovido como efetivamente não foi fecha as aspas considerou que a questão não foi abarcada pela coisa julgada uma vez que a cessão de direito em favor do sindicato na forma do artigo 42 do CPC de 73 não foi objeto do acordo judicial bem como o interesse jurídico da empresa pública na verdade aqui é sociedade de economia mista em obter a redução da condenação em honorários aos advocatistas ao adotar expressamente o fundamento decisório que houve violação do artigo 37 caput da Constituição a minha juíza turma não se contrapôs frontalmente à súmula 266 deste tribunal cuja natureza processual não impulsiona a função exclusivamente uniformizadora desta subseção restando evidente que a pretensão do embargante demandaria um novo exame quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de revista a propósito cumpre a severar que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e conhecido o recurso de revista em fase de execução por conseguinte cumprir a turma examinar o mérito e julgar a causa aplicando o direito da espécie nos termos da Súmula 457 Supremo logo a fundamentação quanto ao mérito com fulcro em norma infraconstitucional artigo 20 do CPC não se contrapõe ao conhecimento mediante ofensa a preceito constitucional porque a rigor aqui a hipótese era apenas a meu juízo de revisão do montante o que não é abarcado como sabemos pela coisa julgada tampouco se verifica a contrariedade a Súmula 100 126 219 259 IOJ 348 SDI todas desta Corte cujo teor se afigura impertinente nos termos que controvertido a matéria não acorda embargado se verou-se que a questão do valor não foi objeto do termo de conciliação tendo sido afastada expressamente a aplicação do artigo 11 para o primeiro da lei 1.060 por se tratar de cessão de direito é que o sindicato cedeu ao advogado o valor dos honorários assistenciais o que a turma entendeu que então haveria alterada a natureza jurídica para honorários sucumbenciais por sua vez os arestos de folhas tais se mostram a meu juízo genéricos quanto ao deferimento de honorários advocatícios não guardando nenhuma relação com as circunstâncias particulares examinadas no acordo embargado portanto carece necessária identidade fática e especificidade nos termos da acção 23-2961 que inviabiliza o conhecimento dos embargos amígua de satisfação do requisito previsto no artigo 894 inciso 2 da CLT ainda por oportuna severa que se tratando de se recusar a treza extraordinária no atendimento ao requisito de administração impede o exame do mérito da controvérsia nos aspectos em que deduzir as razões do embargante inclusive em relação a limites da coisa julgada e a exigência e proposição de ação rescisora eu lembro aqui que a emenda do acordo embargado é bastante extensa o ministro Barro Levenhades fez um exame analítico da coisa julgada e afastou peripitoriamente a existência de coisa julgada em relação aos honorários e em virtude primeiro da ausência de contestação específica da empresa em relação a esse montante considerou que houve violação do princípio da probidade administrativa da moralidade administrativa e por isso aplicou o artigo 37 que foi pré-questionado expressamente nos embargos de declaração ficou muito claro ao meu juiz no acordo embargado que o acordo não foi os honorários não foram objetos do acordo que abrangeu apenas a diferença do plano Brest em vista desse quadro senhor presidente senhor ministro eu não divisei a fronta inequívoca ou contrariedade inequívoca a sumuladora 266 notadamente em razão do seu caráter processual porque ela apenas como todos sabemos dispõe que não cabe recurso de revista ou de embargo salvo por violação direta e literal da condição foi a rácio a exegese da turma e com a devida venha me parece que nesse aspecto não cabe a SDI data venha proferir a um novo exame de pressuposto intrínseco de administratividade do recurso de revista com a devida venha no aspecto por isso que eu pedi venha inclusive para ler que a matéria é bastante controvertida o processo tem milhares de páginas e eu peço venha então para não conhecer do recurso de embargo é o meu voto senhor presidente perfeito doutor Mauro deseja fazer uso da palavra sim presidente por favor com procuração nos autos com procuração nos autos então pelo tempo regimental lhe é assegurada a palavra excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores ministros falo pelo sindicato embargante e inicio já tratando dessa questão no sentido de firmar claramente que há sim demonstração no recurso de embargo de divergência de entendimento sobre interpretação de dispositivo constitucional lastreado em súmulas desse tribunal que habilita o conhecimento o que aconteceu data vênia da exposição primorosa feita pelo eminente relator não foi apenas a revisão do montante dos honorários houve a modificação da natureza dos honorários e mutabilizados pela coisa julgada como honorários assistenciais e que vieram a ser na decisão da quarta turma alterados para honorários sucumbenciais sem que existisse por via da seção de crédito um efeito como esse uma seção de crédito não é capaz de produzir alteração da natureza original do crédito apenas transfere a titularidade do crédito mas não viabiliza essa alteração outra assertiva que me parece já suficiente a demonstrar que houve sim transgressão no caso do preceito constitucional que protege a coisa julgada é que ao contrário do que disse o eminente relator da Atavênia ele afirmou que não que teria havido por parte do acórdão turmário o afastamento do princípio da coisa julgada para melhor dizendo o afastamento da coisa julgada para aplicar o preceito da moralidade mas o que diz o acordo é justamente que percebe-se e eu transcrevo o texto do acordo percebe-se que os efeitos da coisa julgada se operaram em relação à condenação e honorários advocatícios pelo que ela se revela intangível então houve uma presunção de intangibilidade da coisa julgada e paradoxalmente essa coisa julgada foi alterada com a invocação do artigo 20 do CPC que é matéria infraconstitucional então a súmula 266 ela resta ofendida e no que toca ao estabelecimento que faz de um limite negativo em relação à matéria constitucional impedindo que sejam conhecidos recursos de revista em matéria de embarcos quando não haja quando não haja uma inequívoca violência à Constituição Federal existe aí uma matéria constitucional no sentido de estabelecer um limite objetivo impedindo que matérias infraconstitucionais sejam consideradas constitucionais mas há mais nós temos a súmula 100 inciso 5 desse tribunal que estabelece claramente que acordos homologados eles são uma vez homologados tidos como matéria transitada e julgada e o acordo foi completamente desfigurado eu gostaria de acrescentar excelências que nós iniciamos nesse processo com uma sentença no período em que havia ainda uma jurisprudência favorável ao plano econômico no caso o plano Bressa e o acordo foi celebrado à luz desse panorama desse contexto e o acordo imutabilizou o que? imutabilizou a base de cálculo que veio a ser alterada pela decisão hora recorrida imutabilizou a sessão de crédito na medida em que houve uma sessão de crédito que é muito natural não havendo honorários contratuais houve a sessão de crédito aos advogados os advogados eles aguardaram o recebimento entre 90 e 92 por 24 meses da integralidade dos direitos dos 11.324 trabalhadores e ficou reservado também naquele acordo ficou deduzido que o litígio prosseguiria exclusivamente em relação aos honorários assistenciais e prosseguiu com o acordo do desembargador Flávio Cirângelo o TRT manteve aquela condenação inclusive dizendo que o fato de a empresa não ter questionado a miserabilidade a incapacidade econômica dos trabalhadores na contestação porque houve contestação o que não houve foi o questionamento da condição de miserabilidade daqueles que seriam portanto considerados para efeito dos honorários assistenciais isso também foi levado em conta manteve-se os honorários de 15% o TST em decisão da terceira turma aplicou na fase de conhecimento a súmula 1, 2, 6 a súmula 219, 220 e conservou a condenação em honorários assistenciais de 15% o Supremo Tribunal Federal proclamou a infraconstitucionalidade da discussão o que já serve para trazer luzes a esse momento de que nós estamos diante de um tema de natureza desenganadamente infraconstitucional foi um despacho do ministro Nelson Jobim que negou o segmento ao recurso extraordinário lá em 1998 e houve aí o trânsito em julgado então nós temos o acordo homologado que tem natureza portanto de coisa julgada e nós temos também o trânsito em julgado do processo de conhecimento sendo que não houve ação recisória então falamos aqui também da súmula 2, 5, 9 que diz que matéria de acordo homologado que portanto constitui matéria transitada em julgado só pode ser atacada por ação recisória então o que aconteceu esse recurso de revista em fase de execução produziu uma subversão da matéria transitada em julgado ora o que é que nós tivemos ali essa intangibilidade proclamada da coisa julgada mas na verdade todos os elementos que foram proclamados como intangíveis pelo acordo e pelo trânsito em julgado no processo de conhecimento foram alterados foram alterados o percentual foram alterados a natureza dos honorários assistenciais o que é realmente inconcebível e a base de cálculo então foi invocado o princípio da moralidade inclusive excelência sem que se apontasse de maneira clara uma dedução lógica de quais condutas ilícitas teriam sido perpetradas em nenhum momento essa decisão chega a atribuir ao sindicato ou aos advogados qualquer ato que possa ser tido como um ato violador do princípio da moralidade mas sobre o sindicato e os advogados seccionários recaíram e recairão caso conservada essa decisão drásticos efeitos com a diminuição violenta do valor dos honorários que não são honorários excessivos considerando o número de trabalhadores envolvidos o tempo de duração dessa causa e a retidão e o compromisso profissional que sempre pautou os advogados tanto no Rio Grande do Sul quanto aqui em Brasília então nós temos uma situação em que o preceito da moralidade data vênia foi suscitado sem que houvesse como o próprio Supremo preconiza a dedução de uma ilicitude no memorial distribuído nós trazemos acordos dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes falando que há aí uma ofensa reflexa infraconstitucional quando se suscita o princípio da moralidade porque tem que haver uma dedução fática e isso não foi feito lançando portanto até uma pecha em relação às partes envolvidas muito bem é preciso também dizer que essas ilações elas não implicaram numa dedução clara nós estamos falando de um princípio constitucional que tem juridicidade de acordo com a boa doutrina do direito constitucional mas a juridicidade dos princípios constitucionais depende de uma estruturação clara do ponto de vista lógico de quais condutas levam a aplicação daquele princípio não é possível fazer uma que esses princípios sejam suscitados de maneira desconectada então houve elementos suscitados como a cessão do crédito a suposta deficiência de defesa que não é de responsabilidade dos advogados do sindicato e o fato de ter havido um acordo para prosseguimento da LIDE nada disso traz uma concatenação que leve a violação a infringência clara do princípio da moralidade e não é possível dizer que nem mesmo a suposta cognição complementar em sede de execução poderia produzir esse efeito muito bem nós temos excelências em relação ao conhecimento como disse antes a súmula 266 que deixa claro que essa reserva tem mais um minuto pois não presidente essa reserva ela tem natureza tem índole constitucional que viabiliza o conhecimento desse recurso de embargos nós temos como disse antes as súmulas 259 súmula 100 inciso quinto súmula 219 inciso primeiro que inclusive deixa claro que a mera sucumbência não é suficiente para que se condene e honorários advocatícios sucumbenciais na justiça do trabalho é preciso que haja os outros elementos então houve ali uma decisão que passou ao largo de todos esses itens produziu uma revisão importante do montante aplicando normas infraconstitucionais notadamente o artigo 20 do CPC e como disse antes portanto trouxe uma situação que de fato recomenda concluindo o senhor presidente o conhecimento nós estamos diante de uma matéria em que houve uma inovação com análise de matéria legal na decisão turmária e nada mais justo nada mais adequado considerando a missão que recai sobre essa sessão que haja o conhecimento que haja o provimento desse recurso restabelecendo a decisão do acordo regional e de uma certa forma também produzindo um resgate efetivo e não apenas simbólico o tempo já concluiu da integridade moral que de uma certa forma a partir dessa decisão os advogados envolvidos e a parte envolvida teve um questionamento que não foi devidamente estruturado muito obrigado senhor presidente senhores ministros doutora Luciana por enquanto apenas o registro da presença perfeito pergunte se o colega deverá pedir vista eu queria só assinalar aqui eu não li os fundamentos do acordo embargado mas da leitura da própria emenda do acordo da lava repito do ministro barro levinhagem com efeito o item 7 não com efeito tendo havido composição sobre os direitos preteados na ação de cumprimento sem que tivesse sido em torno dos honorários advocatícios houve coisa julgada em relação aos honorários quanto a hipossuficiência econômica estou dizendo de acordo com o acordo embargado eu não estou indo lá no acordo porque eu estou aqui em juízo extraordinário de cognição de recurso de embarga prossegue a emenda aqui senhor presidente serei breve os quais foram deixados de fora e transferidos ao patrono do sindicato cuja base de cálculo fora ali previamente estabelecida ressai a certeza de que o regional não teria como os excluir da condenação acautelado pela zelosa defesa da recorrente que ali não os impugnara daí resultando a vultosíssima condenação em 32 milhões de reais em suspeitado detrimento do interesse público inerente a condição de empresa da administração indireta assim delineada a possibilidade jurídica da atividade cognitiva complementar não sobre a condenação na verba honorária mas sobre os critérios a ser observados para o seu cálculo cumpre para o seu cálculo cabe trazer alume a peculiaridade de esse terem sido objeto de cessão de crédito em favor do patrônio do sindicato em função da qual é forçoso desprezar o parâmetro em que se louvou o acordo impugnado extraído do muito citado acordo firmado entre as partes e aí examinou a questão à luz do código de processo civil com relação aos percentuais e eu diria aqui apenas por analogia que por exemplo cálculo de multa ou multa astrente ou multa cláusula penal não faz coisa julgada nós temos precedência aqui e tem precedência do STJ também no mesmo sentido depois buscar apoio se se defende da tribuna com a devida respeito que eu tenho em luxo advogado do embargante se está defendendo que a matéria de natureza é infraconstitucional vai se buscar a corda do Supremo Tribunal Federal para defender me parece que aí é uma contradição em termos com a devida venha eu não estou aqui senhor presidente momento algum defendendo meu voto eu não tenho menor interesse como não tem nenhuma causa e portanto eu mantenho respeitosamente meu voto mas eu entendo que algum colega deve pedir vista regimental perfeito pergunto se há alguma divergência senhor presidente quem pediu a palavra ministro Bito Pereira com a palavra não é divergência mas eu vou pedir venha máxima a vossa excelência para permitir que ouvir a outra parte diante da sustentação do doutor advogado perfeito porque é de fato intricada a questão e valeria a pena se vossa excelência não se opuser sem problema já está sendo anunciada até vista regimental aí tem assegurada a palavra ilustre advogado então é só uma desconfiança do relator ninguém falou que vai pedir vista regimental a premonição premonição não é desconfiança peço desculpa o colega me falou que iria pedir vista por isso que eu estou afirmando doutora Luciana então com a palavra pelo tempo regimental tem procuração nos autos sim com procuração nos autos então pode fazer uso da palavra excelentíssimo ministro presidente Ivica Miranda Martins excelentíssimo ministro relator Valmir Oliveira Costa demais ministros integrantes desse órgão excelentíssimo senhor representante do parquê como já bem referido pelo excelentíssimo ministro relator contrata-se de embargos a SDI opostos contra uma decisão turmária que acolheu um recurso de revista em sede de agravo de petição para reduzir a verba de 32 milhões de reais para 250 mil reais em fase da infringência do princípio da moralidade previsto no artigo 37 da constituição evidentemente os recursos de embargos como o ministro relatou não tem não reúne as condições necessárias para sua admissibilidade em verdade a argumentação tecida pelo origuagante apenas se sustenta na suposta divergente do acordo denunciado com súmulas e precedentes que sequer transgenciam a matéia sobre a ótica do artigo 37 cuja a violação motivou o conhecimento do recurso de revista como é ser disso a recorribilidade extraordinária das decisões proferidas em execução trabalhista ela resta limitada apenas as situações em que o acórdão afronta literal e diretamente o texto constitucional nos termos do artigo 896 parágrafo 2 súmulas 266 e 433 desta corte logicamente esse comando restritivo de admissibilidade do recurso de revista na execução também alcança os embargos previstos no artigo 894 da CLT nesse sentido a súmula 266 estabelece claramente a necessidade de demonstração inequívoca da violação da Constituição Federal para a diminuição do recurso de revista e nesse mesmo sentido a súmula 433 prevê que a admissibilidade do recurso de embargos contra acórdão de turma em recurso de revista em fase de execução publicada na vigência da lei 11.496 de 2007 hipótese dos autos condiciona-se a demonstração de divergência jurisprudencial entre turmas ou destra e a sessão especializada em dissídios virtuais do Tribunal Superior do Trabalho em relação a interpretação de dispositivo constitucional nesse sentido vários são os acordos dessa sessão quanto a inadmissibilidade de embargos que não atenta para tal requisito a exemplo do agravo regimental em agravo de recursos de revista 19.100 da relatoria do ministro Márcio Eurico Vitral julgado em setembro de 2016 e o agravo regimental em agravo de recursos de revista 530 da relatoria do ministro Cláudio Brandão julgado em maio de 2016 no caso dos altos excelências não se verifica essa adequação recursal na medida em que não se constata nos embargos opostos qualquer debate acerca da interpretação dada ao artigo 37 por órgãos divergentes dessa colenda corte não se vislumbra ainda a similitude fática entre os acordos colacionados que servem para o pretexto do cotejo da tese trazida pelo embargante nenhum dos acordos traz efetivamente o tema da decisão recorrida ofensa ao princípio da moralidade administrativa ante a fixação de honorários em sede de processo de execução trabalhista só por isso já faltaria a especificidade dos acordos a permitir a admissibilidade dos embargos além do que não traz efetivamente a divergência entre a turma ou entre a turma e essa colenda a subseção acerca da interpretação constitucional do artigo 37 ademais os embargos entrem em sua quase totalidade fulcro na violação dos verbetes simulares que também da mesma forma não autorizam o conhecimento dos embargos se a matéria não tem contorno constitucional assim como a lei 11.496 ela não previa no artigo 894 a possibilidade de oposição de embargos contra violação sumular só por essas questões se a senhora já se poderia inadmitir o presente dos embargos ademais o parte de embargamento sequer sustenta juridicamente a compatibilidade e razoabilidade da verbo horária de 32 milhões de reais referente a um único processo em que houve a concessão de assistência judiciária um acordo escuso com o princípio da moralidade administrativa mas que isso silêncio essa realidade essa fixação se distancia da realidade processual em que houve sim um acordo contra a matéria de mérito e o processo se perpetuou por longos anos apenas em relação aos honorários que efetivamente não foi objeto do acordo naquela época é bom que você esclareça que a Procuradoria Geral de Estado do Rio Grande do Sul ela assumiu o processo agora na fase de execução por decorrência dessas peculiaridades que foram apuradas no curso processual um eminente colega aqui da tribuna referiu que não é possível identificar a conduta supostamente viciada a justificar a arguição de violação ou o princípio constitucional da moralidade referido no acordo embargado eu peço o VN aqui para ler um trecho do voto do ministro o ministro Barros Levenhagues do recurso recorrido do acordo recorrido sobre isso a cessão de crédito envolvendo o sindicato e o patrono que constituíra materializado no trecho do acordo em que aquele transferira para esses honorários que lhe eram devidos por força do artigo 16 da lei 5.584 de 1970 para corroborar a convicção de que a deficiência da defesa da recorrente insuscitível de ser relevada a partir da singularidade da composição firmada em sede recursal ter atentado contra o princípio da moralidade administrativa do artigo 37 de caput da constituição considerando a fundada expectativa que o recurso ordinário não seria provido como efetivamente não fora com efeito tendo havido composição sobre os direitos pleteados na ação de cumprimento sem que tivesse havido em torno dos honorários do artigo atício os quais foram deixados de fora e transferidos ao patrono do sindicato cuja base de cálculo ali previamente estabelecida ressai a certeza que o regional não teria como os excluir da condenação acautelado pela zelosa defesa do recorrente que ali não se impugnara daí resultando a vontuosíssima condenação de 32 milhões de reais em insuspeitado tratamento do interesse público inerente à condição da empresa de entidade da administração pública indireta ora e silêncio a constituição confederal consagra o princípio da moralidade administrativa como vetor de atuação da administração pública e resguardo da res pública ao intento de expurgar atos atentatórios que causam prejuízos aos cofres públicos como o caso em questão os honorários devem prestigiar o esforço do patrono sem que isso desperte ao representado e à sociedade um certo espanto no caso houve sim posterior instauração e aqui eu trago os fatos para apuração da atuação do advogado da companhia estadual de energia elétrica no presente salto por conta dessa má atuação ou outras ainda falhas por assim dizer na condição desse feito que ensejou sim um mau ferimento ao interesse público e que não pode sim se perpetuar antes a moralidade assim a CE a companhia estadual de energia elétrica da Pugna pelo não conhecimento em face das súmulas assustadas a ausência de cotejo com a violação ao artigo 37 da Constituição Federal e no mérito a sua improcedência Obrigada Ministro Brito Pereira que tinha pedido a sustentação o vice-presidente vai pedir vista ou não? Não, presidente não sou eu eu quero até pedir desculpas ao ministro que eu disse que era uma suspeita de haver pedido mas eu não foi nada contra a sua excelência apenas porque eu gostaria mesmo de ouvir a contraparte senhor presidente diante da complexidade que envolve esse caso eu aguardo na ordem para votar senhor presidente perfeito pergunte-se a senhor presidente ministro Alexandre eu respeitosamente vou divergir eu faço em síntese pelas seguintes razões a quarta turma conheceu pelo princípio da moralidade cada caso é um caso e diante de certos fatos há princípios que justificam a aplicação direta da constituição em face dos valores que a ordem jurídica pretende preservar na hipótese o fato de que os honorários foram cedidos que a alegação de alteração da natureza jurídica do alto valor dos honorários da empresa integrar a administração pública indireta de ter havido revelia tudo isso no somatório realmente impressiona e impressiona para que a matéria seja conhecida então eu também conheço penso que a quarta turma andou bem quando conheceu pelo princípio da moralidade não por ter conhecido pelo princípio da moralidade mas sim por ter conhecido pelo princípio da moralidade diante dos fatos que foram debatidos nos autos uma vez conhecido e verificado percebo que no acordo eu vou pedir um obseca a vossa excelência se vossa excelência puder ficar com vista em mesa desse processo nesse momento o ministro Aluísio corre o risco de perder o avião se nós não votarmos a planilha de sua excelência já me mandou duas mensagens aqui então ficaremos com vista em mesa de vossa excelência desse processo os demais processos do ministro Aluísio que estão com preferência seriam adiados peço que seja pregoado de novo o processo que foi suspenso relatório excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa pargos em recursos de revista 607.888 então com a palavra o ministro Alexandre Agra Belmonte senhor presidente então pelas razões que eu expus penso que realmente poderia ser conhecido pelo princípio da moralidade mas ocorre que embora o princípio da moralidade devesse sim ser confrontado no mérito com a questão subjúdice eu verifico que no acordo homologado homologado em juízo ficou estabelecida a natureza dos honorários assistenciais ficou estabelecido o montante dos honorários como resultado do trabalho do advogado para beneficiar cerca de 11 mil trabalhadores essa parte não está no acordo sou eu que estou ressaltando diante disso presidente eu não vejo como a turma pudesse ter feito a alteração que fez ou seja mudou substancialmente o montante e chega-se a conclusão de que o fato de ter havido sessão teria mudado a natureza dos honorários ainda que tivesse mudado anteriormente a isso houve a estabelecimento do montante esse montante me parece fez coisa julgada não poderia ser alterado e não penso que essa coisa julgada seja meramente formal não é coisa julgada mesmo ali ficou estabelecido o valor quanto a ser excessivo o valor não ter produzido a revelia o efeito da confissão isso é matéria da Tavênia para a ação recisória de forma alguma em instância extraordinária poderia ter a quarta turma adentrado nesse aspecto por tais razões então eu é divirjo é do respeitosamente do doutor relator é compreendo as razões mas eu conheço do recurso de embargos e no mérito eu dou-lhe provimento perfeito então vou tomar votos a partir da minha só uma dúvida conhece por qual por qual o fundamento contrariedade aqui divergência conhece eu conheço pela contrariedade a súmula 266 então seria uma aplicação uma aplicação da súmula 266 então ministro Augusto César senhor presidente embora eu tenha uma teria inicialmente a convicção a respeito da possibilidade de conhecimento a conhecer eu não aplicaria propriamente a súmula 266 eu tenho dúvida a respeito da possibilidade de conhecimento pela súmula 105 e 259 que tratam de matéria constitucional e invocam a ação recessória mas eu estou com alguma dificuldade pedir auxílio aqui ao gabinete mas por enquanto não foi possível ainda porque eu independentemente do relato pela turma dos fatos processuais esses fatos processuais o acordo especificamente eles estão eu estou com dificuldade de encontrá-los aqui nos autos eletrônicos eu não gostaria de avançar sem visualizar esses atos então por essa razão eu peço vista regimental perfeito então vista regimental presidente ministro Cláudio sucessivamente também a mim por favor vista regimental aqui o Cláudio Brandão também com vista sucessiva senhor presidente pela ordem eu não estou pedindo vista mas eu peço notas degravadas inclusive das sustentações então notas para nós também presidente também para mim também aí não pode ser notas degravadas a todos os colegas sim senhor presidente obrigado podemos retomar o julgamento do processo que está com vista em mesa com o ministro Guilherme Caputo Bastos pode ir apregoar relator excelentíssimo senhor ministro Aluísio Corrêa da Veiga Bargos em agravo em recurso de revista 1673 de 2011 vista em mesa concedido excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos então com a palavra o ministro Guilherme Caputo Bastos presidente com todo respeito e agora ausente ao eminente ministro Aluísio relator eu neste caso vou acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Brito Pereira o que que nós temos aqui presidente e eminentes colegas nós temos um recurso de revista do reclamante onde ele argui uma preliminar de nulidade processual por negativa de prestação adicional e no mesmo tópico 1 e 2 analisados no mesmo tópico horas extras comprovação súmula 126 e o eminente ministro relator de então na turma ministro é da terceira turma ministro Maurício Godinho Delgado ele retrata a decisão do egrésio tribunal regional no recurso ordinário e nos embargos de declaração um pouquinho dificuldade que eu não tenho muita familiaridade com e afasta quanto a preliminar afasta dizendo que houve análise completa das matérias e no que diz respeito às horas extraordinárias ele diz o que sustenta o reclamante e diz literalmente o seguinte contudo tribunal regional ratificando a sentença concluiu que não houve comprovação do labor em sobrejornada pelos seguintes argumentos e enumera A B C D enfim enumera vários argumentos do tribunal regional e dizendo que o tribunal ainda asseverou que ele abre aspas e negrita na audiência de instrução foram colhidos apenas o depoimento do reclamante e do preposto do reclamado tendo sido consignado que o autor dispensou oitiva de suas testemunhas e a reclamada não apresentou testemunhas e aí conclui acertadamente ou desacertadamente verifica-se assim que a conclusão exposada no acordo recorrido analisou o contexto fático probatório dos autos cujo reexame não é permitido nessa instância recursal especial até outro que dispõe a súmula 126 e faz uma outra observação também dizendo das vias recursais extraordinárias e tal para não conhecer tem embargos de declaração também a igreja terceira turma afasta a possibilidade da existência de qualquer dos vícios previstos no 897-A da CLT e no 1022 do CPC e afasta e desproveu os embargos de declaração e na petição de embargos e aí que me chamou atenção não há nenhuma alusão como bem frisou o eminente ministro Brito a questão da má aplicação da súmula 126 os embargos vêm tão somente frisando a questão da má aplicação da súmula 338 nos seus itens 1 e 3 não não trata eu já fiz a leitura né mesmo que dinâmica aqui de todo recurso não há em nenhum momento alusão a má aplicação da 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 súmula 126 e o pior que eu extraio da leitura que fiz deste recurso de embargos é que vez por outra em duas três ou quatro passagens o trabalhador faz referência ao fato do tribunal não ter examinado a exaustão as questões fazendo alusão a questão de nulidade por negativo de prestação judicial o que possivelmente não tenha sido alegado porque não não há mais a possibilidade de conhecimento de embargos admissibilidade de embargos nessa nesse contexto de forma seu presidente eu rapidamente também peço pedindo todas as vênas ao eminente ministro relator que autorizou o julgamento evidentemente se não não faria mas eu peço vênas a sua excelência e acompanho a divergência perfeito ministro Marcio eu estou pedindo vênia a divergência senhor presidente acompanhando o relator ministro Valmir também senhor presidente peço vênia a divergência para acompanhar o relator inclusive o aresta para diga um dos citados e oriões da primeira torna que já decidiu a matéria no mesmo sentido do voto do proposto pelo ministro relator ministro Augusto César senhor presidente eu sou testemunha a turna a mesma turma do ministro Aluísio é extremamente rigoroso sua excelência em relação à aplicação da soma 126 eu compartilho a compreensão que ele tem a respeito dessa matéria mas li e reli decisão da turma decisão de embargos declaratórios e não vejo tese sendo emitida a não ser porque ali há nas duas decisões há a singela remissão a soma 126 do nosso período de trabalho que em outras palavras a última análise não significa remissão de tese então eu pedi vênia ao relator mas acompanho a divergência perfeito ministro Freire Pimenta senhor presidente é curioso a leitura do acórdão da turma que foi feita tanto pelo ministro Caputo Bassa agora pelo ministro Augusto com todo respeito me leva à conclusão oposta embora a divergência do ministro Brito Pereira quem já peço vene para não acompanhar tenha sido muito muito bem fundamentada aqui é o seguinte suma 338 e tem três presunção não presunção porque os registros são genéricos e aqui só há aquele registro de frequência integral a posição do Tribunal Superior do Trabalho é de não aceitar essa referência genérica o ministro Luiz já desenvolveu bem isso quando se vai ao acórdão dos embargos de declaração na turma o relator ministro Maurício Delgado transcreve os três fundamentos do acórdão regional que a seu ver configurariam a valoração do conjunto fático probatório e aqui se o acórdão regional tivesse sido genérico examinando o conjunto fático probatório concluo que houve prova de que o reclamado provou que não houve elastecimento de jornada etc alguma coisa nesse sentido não teríamos como ultrapassar o óbvio da súmula 126 mas aqui há uma discriminação dos três aspectos que seriam fáticos ou não para afastar a presunção decorrente da súmula 338 e quais são esses fatos os itens A, B e C que foram referidos pelo ministro Caputo Bastos primeiro item isso está no acórdão de embargo de declaração da turma o tribunal regional ratificando a sentença concluiu que não houve comprovação do labor de sobrejornada pelos seguintes argumentos a a reclamada apresentou os controles de frequência denominados cipom de todo o período não prescrito sendo que neles consta a frequência integral no período em que o reclamante exerceu o cargo de gerente da reclamada é exatamente isso que nós não aceitamos aqui essa referência genérica a frequência integral então esse fato não é suficiente ao contrário é esse o fundamento do ministro Aluísio para aplicar a súmula 338 e entender que ela foi contrariada a linha B a reclamada acostou a defesa aos comprovantes de pagamento recibos salariais nos quais se vê que houve pagamento das horas extraordinárias laboradas e dá exemplo de alguns meses ora isso não prova frequência não prova horário prova pagamento em alguns meses na data vênia não se pode concluir daí que a prova em contrário do horário em discussão do horário controvertido então esse fato ignora-se para esse efeito de afastar a presunção da súmula 338 a linha C a última o preposto da reclamada no seu depoimento pessoal disse que o reclamante na função de gerência tinha que estar na agência do horário tal ao tal para atendimento ao público preposto não prova nada a favor da própria parte só isso isso não é prova portanto não tem conjunto fático probatório que afaste a presunção de veracidade da súmula 338 com todas as vênias não se pode afirmar que aqui o regional validamente aferiu o conjunto fático probatório que pudesse afastar a presunção de veracidade decorrente da súmula 338 com todas as vênias a divergência e a turma eu entendo que o ministro Aluísio andou bem em conhecer dos presentes embargos por contrariedade ou má aplicação da súmula 338 e tem três respeitosamente acompanho o relator ministro Hugo Carlos Schoema a situação senhor presidente e senhores ministros vejo aqui que é difícil a solução para verificar se a turma emitiu tese ou não a respeito dos controles de frequência que se se prestam ou não para comprovar a jornada de trabalho e evidentemente o ministro Amir já fez referência tem decisões citadas aqui inclusive da minha lava no sentido que não se acolhe esses esse tipo de controle como controle de horário de trabalho por que isso? porque aqui a turma conclui pela aplicação da súmula 926 mas eu acho que ela não faz só isso ela inicialmente ela emite uma tese no momento que ela diz contudo o tribunal regional ratificando a sentença concluiu que não houve comprovação do labor em jornada extraordinária e aí diz por que e no item A faz a referência aos controles da frequência nos itens B na realidade não diz respeito a esse período o item B diz respeito ao período que ele não exerceu mais função de confiança e aí há pagamento de horas estacionárias os horários são flexíveis etc e tal em relação ao período que ele exerceu essa função de confiança a turma no meu entender apresentou dois fundamentos da não comprovação pela hipótese dos controles de frequência não registrarem os horários de trabalho e aplicou a súmula 126 então extraindo aqui e exprimindo eu vejo que entendo com todas as vendas que há tese da turma no sentido de reconhecer e dar validade a esses controles quando efetivamente se tem entendido que eles não servem para tanto então eu acompanho o relator ministro Alexandre senhor presidente eu peço vista regimental e notas degravadas senhor presidente senhor presidente ministro eu peço venda ao eminente ministro Alexandre que pediu vista regimental para antecipar meu voto por favor já está vendo entendo que não há tese de mérito no acordo turma acompanha a divergência senhor presidente ministro Augusto César ministro Augusto César Presidente eu peço venda também ao ministro Alexandre e agora peço venda ao ministro Dalazen e aqueles que compartilham a mesma compreensão mas as explicações dos ministros Pimenta e Hugo me fazem compreender que no tocante ao período em que houve exercício de cargo gerencial há mesmo emissão de tese e tese alusiva a validade ou não a eficácia ou não desses cartões de frequência integral de modo que eu vejo o meu voto para acompanhar agora o relator e como vai haver pedido de vista eu já estou antecipando por isso eu vou pedir eu vou pedir presidente se vossa excelência antes de encerrar eu também peço venda ministro Alexandre gostaria de antecipar o meu voto por favor eu faço presidente na linha da divergência do ministro Bito Pereira meu sentir com a venda do ministro relator daqueles que seguem sua excelência não houve emissão de tese de mérito portanto a soma de 27 e 26 impedir o reexame da matéria razão pela qual convênio do relator voto com a divergência presidente é como voto senhor presidente eu também vou pedir venia ao ministro agra eu estou perfeitamente esclarecido eu vou pedir venia ao relator para acompanhar a divergência também vou pedir venia ao ministro Alexandre para adiantar o voto também convencido só queria ministro Zé Roberto Pimenta recordar um fato que faz com que nós concluamos que é possível também depoimento das partes ser utilizado a favor da própria parte exemplo que me recordo de um advogado que instruiu instruiu o reclamante a explicar de determinada forma o reclamante chega lá e diz assim olha o advogado me disse para falar assim assim assado mas eu queria dizer que era assim assim assado o que aconteceu o juiz olhou para o advogado e perguntou doutor o senhor disse mesmo para falar isso olha o senhor pode acreditar no reclamante porque para ele dizer que ele ia dizer a verdade independente do que eu estou dizendo é porque realmente nesse homem o senhor pode confiar e realmente a decisão levou o próprio depoimento do reclamante como elemento de ponderação dos fatos o que era verdade ou não então nesse sentido é que eu não descarto de plano que o juiz possa tendo em vista os elementos que ele tem inclusive a segurança de um preposto depondo para eventualmente dizer que a presunção não é mas era só só para trazer essa curiosidade sem polemizar seu presidente talvez eu não tenha me expressado bem eu quero dizer que nós não temos admitido não se admite que a parte em depoimento pessoal faça prova a seu favor evidentemente contra será a confissão sim como elemento de convicção dentro de um conjunto maior por isso eu estou também entendo que não há tese de contraste estou acompanhando a divergência senhor presidente ministro Alexandre com a palavra sobraria sobraria a minha vista sim e nesse caso então eu vou abrir mão vou adiantar o voto apenas queria fundamentar com mais profundidade mas eu pedindo o venho ao doutor relator eu acompanho a divergência entendo que não houve emissão de tese e vou além acho que nós estamos revendo fatos e provas a se conhecer desse recurso perfeito então eu proclamo que por maioria de votos vem sim o ministro relator Luiz Corrêa da Veiga ministro Márcio Eurico ministro Valmir Oliveira da Costa ministro Augusto César ministro Zé Roberto Pimenta ministro Carlos Schoerman se decidiu não conhecer do recurso de embarque fica como redator designado ministro Brito Pereira e junto a voto vencido o ministro Luiz Corrêa da Veiga e nós aderimos né ao qual os vencidos aderem peço notas senhor presidente notas arquigráficas ao ministro Brito Pereira relator excelentíssimo senhor ministro Jean-Oresto Alazen embargo sem recurso terribista 1572 de 2011 embargante companhia do metropolitano do Distrito Federal embargado Romério Araújo da Silva então com a palavra Lúcio de relator ministro de Alazen senhor presidente e senhores ministros promoções por antiguidade plano de cargos e salários do metrô do Distrito Federal matéria como disse já sedimentada atual interativa e notória jurisprudência do tribunal é contrária a pretensão da companhia hora embargante invoco o artigo 200 894 parágrafo segundo da CLT para não conhecer o desembargo perfeito doutora Renata apenas o registro da presença e juntada da procuração pergunto se há alguma divergência não havendo sentido temos voto do relator vamos ao próximo relator excelentíssimo senhor ministro Jean-Oresto Alazen embargo sem agra pedra custa revista 34.500 de 2007 embargante Volkswagen do Brasil indústria de veículos automotores limitado embargada Eloy Rodrigues da Silva então com a palavra Lúcia Relator ministro Dalazen os embargos da reclamada os senhores ministros tratam de horas extras tempo à disposição do empregador trajeto entre a portaria da empresa e o local da prestação dos serviços súbla 429 apuração e liquidação de sentença como visto matéria já sediça na jurisprudência invoco o artigo 894 para o segundo da CRT e preconizo em conclusão o não conhecimento amplamente dos embargos da reclamada perfeito doutor Tiago também aqui apenas o registro é um feito registro da presença pergunto se há alguma divergência 95 temos voto relator próximo relator excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão barro sem recurso de revista 597 de 2012 embargante Renato Biratã de Matos embarcada empresa baiana de águas e saneamento então com a palavra do relator ministro Cláudio mas canhas brasileiro presidente a matéria respeito a promoções mas no particular o obstáculo para o provimento dos embargos encontra encontra-se na súmula 337 já que como destaco no no meu voto encaminhado para apreciação de vossas excelências o apelo que ensejou o conhecimento não indica a respectiva fonte de publicação apenas cita a data sem nenhuma referência se é de julgamento ou de publicação além do que não houve a juntada de cópia do aresto paradigma não foi portanto atendida a exigência da súmula 337 por esse mesmo motivo e todavia estou me referindo ao acórdão que conheceu o recurso de revista mas se fosse conhecido o recurso de revista pelo fundamento da divergência a consequência seria o estabelecimento do acórdão regional no particular ou o retorno do feito à turma para que prosseguisse no exame os demais fundamentos suscitados no apelo todavia a igreja turma também conheceu do recurso de revista pela apontada violação do artigo 129 do código civil o que torna inocuo o provimento dos presentes embargos principalmente porque esse fundamento não foi objeto de impugnação nos embargos razão pela qual presidente eu estou conhecendo do recurso de embargos mas desnegando o provimento é como voto perfeito eu estou somando apenas o registro da presença pergunto se há alguma divergência não havendo sentido temos voto relator vamos ao próximo relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta embargos em recursos de revistas 152.641 de 2003 embargante Valdeci Batista Lopes embargado Banco Santander SA então com a palavra o relator ministro José Roberto Pimenta senhor presidente senhores ministros trata-se de embargos do reclamante contra a decisão da igreja sexta turma desta corte que conheceu do recurso revisto interposto pelo banco reclamado quanto ao tema horas extraordinárias gerente geral de agência bancária por contrariedade a súmula 287 do tribunal superior do trabalho e deu-lhe provimento para excluir da condenação as horas extraordinárias e julgou em procedente todo o pedido inicial os embargos eles vêm por divergência e por fundamentalmente por divergência e por alegada contrariedade por inaplicabilidade a súmula 287 e alegando também contrariedade a súmula 126 do tribunal superior do trabalho e violação do artigo 62 inciso 2 do CLT que eu sumariamente ultrapasso e a divergência jurisprudencial trazida na cotejo não está demonstrada o aresto ele não atende aos ditames da súmula 337 e tem um letrado do tribunal superior do trabalho e aqui não entendo que foi contrariada diretamente a súmula de 126 acho acho que a súmula 287 foi corretamente aplicada há registro expresso de que o reclamante ocupou o cargo de gerente geral e os fatos constantes do acordo regional principalmente a ausência de controle formal de horário esse dado constante do acordo regional foi considerado pela turma como decisivo para se convencer de que o reclamante era de fato autoridade máxima da agência em que trabalhava inserindo-se portanto na segunda parte da súmula 287 do tribunal superior do trabalho os demais aspectos fáticos constantes do acordo regional ao contrário do que afirma o embargante não foram desconsiderados pela turma mas sim confrontados com premissas fáticas decisivas ao julgamento e portanto eu estou votando no sentido de não conhecer dos embargos perfeito doutor célio peço a palavra seu presidente pelo embargante perfeito então pelo tempo regimental lhe é concedida excelentíssimo senhor ministro presidente demais ministros componentes dessa igreja subseção trata-se de embargos que visa reformar a corda um turmário que ultrapassou os óbices da súmula 126 quanto a reanálise de fatos e provas e pelo simples fato de constar a confirmação de que o cargo exercido pelo embargante seria de fato um gerente geral aplicou a súmula 287 dessa colenda turma e julgou o improcedente o pedido dos horas extras e já adentrando um pouco quanto a observação o fundamento do acórdão turmário foi justamente uma pequena frase do acórdão regional que disse que o reclamante não estava sujeito a controle formal mas analisando-se o acórdão regional no sentido do seu contexto mais amplo o que o acórdão regional quis dizer quanto a controle formal foi não existir efetivamente um controle de ponto por quê? porque o banco reclamado em defesa trouxe para comprovar a jornada de trabalho o sistema de alarme da agência e disse o banco na defesa isso consta bem claramente nos demais parágrafos do acórdão regional que o banco afirmou que havia uma jornada controlada em seis horas e trouxe em seu socorro e isso está constante do acórdão regional que esses sistemas de alarme serviriam como controle de jornada daí eminentes ministros quando o acórdão turmário pega a expressão controle formal deve esse ser analisado quanto ao acórdão proferido pelo tribunal regional de que não era o controle formalmente da jornada no sentido do cartão de ponto mas sim o banco para se socorrer quanto à tese do controle de jornada trouxe controles de alarmes e o que que disse o acórdão regional nesse aspecto senhor ministro presidente ressalta-se que a existência dos citados controles entre parênteses alarme evidenciam a existência da real e efetiva fiscalização de outurna da jornada do trabalhador exercida pela empresa a jornada executada por todos dentro da agência o colenda tribunal a colenda sexta turma havia dado provimento ao recurso de revista para determinar o retorno dos autos justamente para avaliar a negativa de prestação judicial quanto à aplicação do artigo 62 ou não o processo voltou ao tribunal regional que em embargo de declaração novamente reforçou a análise fática da questão para afirmar que temos que o próprio réu admitiu que havia uma jornada determinada e que houve ocasiões em que havia labor além do limite do expediente ou seja além das oito horas trecho do acordo regional ao julgar novamente o tema da aplicação ou não do artigo 62 da CLT daí senhores ministros que temos como pacífico que a presunção trazida na súmula 287 é uma presunção relativa e relativa porque caso haja evidências e provas trazidas no acordo regional quanto a não aplicação do artigo 62 seja pela ausência dos poderes de mando seja pela efetivo controle da jornada desse suposto gerente geral não poderá esse tribunal superior por vedação da súmula 126 adentrar ou rever esses aspectos trazidos no acordo regional e isso foi o que aconteceu no caso aqui presente a sexta turma apesar de todas essas delimitações fáticas que demonstram a inexistência do poder de mando a inexistência de um controle formal e aí leia-se controle formal havia um controle indireto através do sistema de arlam da agência o tribunal regional concluiu que não se aplicava o 62 afastar essas conclusões ou seja adentrar nessa prova para afirmar que a presunção trazida na súmula 287 estaria valendo nesse hipótese específica viola sim a súmula 126 dessa colenda turma dessa colenda do tribunal superior na medida em que importa sim em reexame dos fatos e das provas trazidas ademais o acórdão utilizado como paradigma para vislumbrar a admissibilidade dos embargos diz justamente isso diz justamente o que que uma vez afirmado pelo acórdão regional que estão afastadas as premissas para aplicação do 62 a um gerente geral não poderia esse tribunal superior ultrapassar essas análises e entrar no tema sob pena de violação da súmula 126 então data máxima vênia do ministro relator é sim um acordo específico para justificar o conhecimento dos embargos daí senhor ministro presidente demais ministros o acordo regional soberano na análise da prova afastou por completo a presunção relativa de aplicação do artigo 62 ao gerente geral de agência e essas conclusões trazidas pelo acordo regional data máxima vênia não podem ser revistas pelo tribunal superior do trabalho sob pena de violação da súmula 126 que é o fundamento para o conhecimento também dos embargos daí senhor presidente mais ministro eu peço o conhecimento do recurso de embargos e o seu provimento para restabelecer o acordo regional quanto a condenação das horas extras muito obrigado perfeito doutor o somano por enquanto apenas o registro da presença senhor presidente um rápido ministro zé roberto com a palavra como relator reconheço que esse é mais um daqueles casos em que nos deparamos com a possível incidência do óbice da súmula 126 ou não e dependendo do caso ele incide em outros casos não e aqui eu estou respeitosamente convencido de que a turma não incorreu em contrariedade ou má aplicação da súmula 126 porque nesse caso e em vários outros os elementos que foram fáticos que foram trazidos pelo acordo regional e é essa linha condutora do voto da igreja sexta turma eles não são suficientes para concluir em sentido contrário a presunção de que o gerente geral não está sujeito a controle de horário e é regido pelo artigo 62 a turma foi expressa ao mencionar o trecho que foi referido da tribuna e que eu também ressalto as folhas 7 e analisou em seguida folhas 8 9 o trecho todo do acordo regional e que foi utilizado pela turma para concluir em sentido contrário diz o seguinte e eu já leio a fundamentação do acordo reproduzindo o trecho regional entretanto aquela corte admite que o autor não se sujeitava ao controle formal de frequência mas esse não é o ponto essencial prossegue o regional sendo certo que exercia a função de gerente geral da agência subordinando-se tão somente a diretoria regional e geral do banco é esse o ponto decisivo que foi salientado e enfatizado pela turma a segunda parte desse trecho é que é importante ele só se subordinava tão somente ao diretor a diretoria regional e geral do banco era um gerente geral que só prestava contas fora da agência a esses órgãos a diretoria regional e geral e logo em seguida a turma menciona precedentes da SDI 1 desta corte dizendo exatamente isso que o simples fato de o gerente geral estar subordinado à diretoria do banco não afasta ao enquadramento na regra do artigo 62 2 da CLT essa foi a premissa essencial da decisão da turma todos os outros fatos também não levam à conclusão de que esse gerente geral tinha controle de horário como nós temos decidido reiteradamente é um caso que é recorrente aqui eu estou procurando ser breve mas eu estou entendendo que por esse fundamento e rigorosamente de acordo com o fato registrado pelo acordo regional a turma reenquadrou esses fatos de modo diferente do que fez a instância regional ordinária e portanto não feriu o óbice da súmula 126 relembro que o aresto trazido embora possa até ser específico ele não atende formalmente as exigências da nossa súmula 337 e tem um da letra A portanto não posso conhecer não posso usá-lo como base para conhecer eu mantenho meu voto perfeito pergunto se há alguma divergência não presidente quem pediu a palavra é o ministro Alexandre muito rapidamente é pretender que um gerente geral que era como registrado pela turma autoridade máxima na agência em que trabalhava faça jus a horas extras parece que atenta contra a lógica é evidente que o controle existente era meramente formal era um controle de comparecimento não um controle de aferição de horário qualquer cliente de banco quando tem problemas ele procura o gerente para resolver ou vai procurar outra pessoa esse gerente então não tem poder de mando não representa o empregador não controla o serviço e horário dos subordinados atrelar essa questão toda a sistemática horária penso que tenha sido talvez uma uma escorregadela não só da jurisprudência como também da própria lei ou tem autoridade ou não tem autoridade agora se tem horário de trabalho não tem horário de trabalho essa é outra questão eu acompanho perfeito então por unanimidade de si nós temos voto relator vamos ao próximo relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta Pargos em recurso de revista 256 mil e 41 de 2 mil embargante Cazuca aqui embargado Banco Sul da Meres Brasil SA então com a palavra Lúcia José Roberto Pimenta senhor presidente senhores ministros mais um caso muito semelhante ao anterior e aqui os embargos também são do reclamante caso de banco a decisão embargada foi da igreja quarta turma desta corte que conheceu do recurso de revista interposto pelo banco reclamado quanto a esse tema horas extras gerente geral de agência bancária exatamente por contrariedade a súmula 287 desta corte deu provimento para afastar a condenação correspondente ao pagamento de horas extras e reflexos o reclamante nos seus recursos de embargos aqui alega contrariedade a súmula 287 do tribunal super do trabalho e transcreve arestos para o cotejo de teses nesse caso eu estou votando também no sentido de não conhecer dos embargos numa situação bem semelhante à anterior a turma assentou o entendimento de que ao gerente geral de agência bancária presume-se o exercício de encargo de gestão nos termos do artigo 62 2 da CLT e da súmula 287 concluiu então pela existência de amplos poderes de mando e gestão de modo a sufragar a presunção de enquadramento na exceção do inciso 2 do artigo 62 e depois eu discorro a respeito da matéria da teleologia da súmula 287 e no caso concreto consta da decisão regional que é transcrita no acordo da turma que o reclamante além de ocupar o cargo de gerente geral sendo autoridade máxima da agência tinha como subordinados todos os empregados daquele estabelecimento e que a contratação de pessoal era decidida pelo autor e pelo gerente administrativo ressalta-se que não há na decisão regional registro inequívoco da existência de controle de jornada de trabalho do reclamante eu me refiro a uma testemunha que afirmou que este autor não sofria controle de horário e a outra respondeu acreditar que não havia controle e o fato de depender de prévia autorização da gerência regional para contratar e para liberar as operações de crédito não desnatura o exercício do cargo de confiança de que trata o artigo 62.2 da CLT esse foi o entendimento que prevaleceu no julgamento do processo EEDRR 800-07-2004 em segredo de justiça que foi julgado por nós em 2016 e cujo relator foi o ministro João Orestes da Lazen ocasião em que prevaleceu a tese de que virtuais limitações decorrentes do exercício da função de confiança maiormente a submissão de decisões ao crivo da diretoria não desqualificam o gerente de agência como autoempregado do banco uma vez que mesmo o autoempregado pela própria condição de empregado por definição é um subordinado em maior ou menor medida cito vários outros precedentes desta subsessão o primeiro da lavra do ministro Valmir Oliveira da Costa e o seguinte do ministro João Orestes da Lazen um outro caso na mesma linha e também do ministro Augusto César Leite de Carvalho não posso concluir então que terá havido contrariedade à suma 287 desta corte não havendo nos altos elementos capazes de elidir a presunção prevista na parte final do verbete os arestos trazidos a cotejo também me parecem inespecíficos já que não revelam teses diversas acerca da interpretação do mesmo dispositivo legal e não há identidade fática necessária há teses inclusive convergentes com a decisão proferida na turma então o meu voto é no sentido de não conhecer do recurso de embargos doutor Newton sim presidente com procuração dos autos pelo empregado peço a palavra pelo tempo regimental obrigado presidente igreja SDI eminente ilustre representante do ministério público igreja SDI é mais um caso de gerente geral e talvez esses casos de gerente geral que mais necessitam de sustentação oral até em defesa das convenções da OIT dos tratados assinados pelo Brasil o São José da Costa Rica por exemplo é claro em dizer que não existe nenhum trabalhador no mundo que possa não ter jornada mas aqui aqui me permitam vossas excelências eu estou com o acórdão do TRT em mãos em fotocópia e aqui se diz o seguinte aspas ficou patente através da prova colhida que o autor não tinha autonomia para gerir sendo apenas um titular executor de ordens advindas da efetiva gerência que era a regional segue o acordo não possuindo poderes não possuindo poderes para atuar em nome do reclamado segue o regional não tinha status de procurador do reclamado cuja assinatura autorizada não servia apenas para firmar contratos em conjunto com outro empregado do reclamado e aí segue o regional dizendo os contratos de crédito eram assinados por dois empregados na agência porém já vinham aprovados pela regional não possuindo o autor eminente ministro relator não possuindo o autor procuração do banco não possuindo o autor procuração do banco nem mesmo eu estou entre aspas nem mesmo tendo assinatura autorizada perante o banco do Brasil ou seja ele não tinha nada mas vamos a subordinação dizer aqui quem controlava era o gerente administrativo aspas que controlava o horário dos empregados da agência inclusive do reclamante se isto é e daí e só o bicho por isso foi retirado esse caso examina assuma e diz olha esse caso a presunção está afastada a prova é contundente data máxima não tinha nem procuração nem junto ao banco do Brasil coisa que qualquer tesoureiro tem é um caso absolutamente especial por isso da tribuna se não entraria naquele comum lamentavelmente esse caso não está tratado a ofensa ao parque de São José da Costa Rica lamentavelmente outros estão mas aqui o regional traduz a prova de uma forma tão contundente que ele não tem absolutamente horário fiscalizado diz quem fiscaliza diz que ele não tem procuração nem procuração nem para atuar no banco do Brasil tem nada tem nada ele tem um título no cheio de mar no banco lá brasileiro essa pessoa é denominada de vice-presidente então serão as designações as nominações que nós vamos dar às pessoas que vão definir a sua condição dentro do empregador parece que não data máxima vem esse é mais um caso em que o cidadão tem o título mas não tem nada isso quem disse foi o regional de forma contundente espera-se conhecimento e provimento tem quatro arestos da SDI os embargos vem com quatro arestos da SDI quando o regional afirma que a prova é efetiva retira-se a presunção que está na súvula 287 portanto ela está contrariada existem quatro arestos que permitem conhecimento e pedem conhecimento e provimento perfeito o ministro Roberto com a palavra senhor presidente é um caso de zonas cinzentas sim realmente há um registro aqui no no acórdão regional no seguinte sentido depois de reafirmar aqueles aspectos todos de de que o gerente em questão embora fosse gerente geral de agência não tivesse autonomia não me parece que isso seja tão relevante assim fundamental é se havia controle de horário dele ou não para efeito de cumprimento da jornada porque essa a nossa presunção é relativa então realmente se houver controle a presunção estaria afastada esse é o fato fundamental se pode contratar empregado se não pode data vênia isso para mim é periférico nesses casos agora realmente aqui eu estou constatando do acordo regional transcrito pela turma a notícia de que depois de falar da falta de assinatura autoritária não tinha poderes para admissões e demissões essas que deveriam ser avalizadas pelo gerente geral em conjunto com o administrativo este último que não é o reclamante controlava o horário dos empregados da agência e inclusive o do reclamante tem esse registro em seguida também há uma referência de que uma das testemunhas notícia que havia também um acompanhamento das atividades desse gerente geral pela direção embora a segunda testemunha do banco colocasse acreditasse que acreditava que o regional não realizasse tal controle eu em princípio estou mantendo meu voto mas me submeto ao exame e ao crivo do colegiado perfeito pergunto se há alguma divergência ministro Augusto César senhor presidente peço vista em mesa então vista em mesa ao ministro Augusto César há sempre assegurada eventual sustentação do doutor Roussou Mano se precisar senhor presidente pela ordem eu na verdade eu sou a última da preferência entre os meus colegas mas eu sou do Rio de Janeiro e eu tenho um voo perfeito vamos já apregoar o seu qual é o número é 21 8400 dígito 94 pode apregoar muito obrigada relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta embargos em recurso de revista 218.499 embargantes companhia Vale do Rio Doce e Júlio César Jérgio Armando embargados os mesmos então ministro José Roberto Pimenta com a palavra senhor presidente senhores ministros os embargos são da companhia Vale do Rio Doce e aliás há embargos de ambas as partes só verificando aqui eu examino em primeiro lugar a arguição de não conhecimento do recurso de embargos da reclamada por intempestividade arguída em contra razões e eu estou rejeitando estou superando essa arguição preliminar examino em seguida os embargos do reclamante há uma arguição de inconstitucionalidade dos artigos 894 inciso 2 da CLT inciso 3 eu estou aqui rejeitando a arguição há também uma arguição de nulidade da decisão da turma por negativa de prestação jurisdicional aqui o caso os embargos são contra a decisão da igreja sexta turma estou com dificuldade aqui que eu estou acompanhando na tela mas eu eu também não estou conhecendo os embargos nesse aspecto bem sabemos da dificuldade em sede de embargos a SDI de conhecer de embargos com esse tema plano de incentivo ao desligamento voluntário diferenciado para os empregados que desempenhavam cargos estratégicos extensão aos demais ausência de afronta ao princípio da isonomia a turma assentou que não há falar em discriminação quanto a concessão dos mesmos critérios oferidos por planos de desligamento voluntário pelo simples fato de que o autor não optou ou sequer aderiu na época própria a planos de incentivo ao desligamento acrescentou que quanto a incorporação ao salário base da parcela dita indenizatória em dezembro de 1997 quando o contrato de trabalho do reclamante ainda se encontrava vigente este usufruiu do referido benefício nesse contexto verifica-se que os arestos colacionados desservem ao cotejo de teses por quanto carecem da devida especificidade exigida nos termos do item 1 da súmula 296 desta corte já que não revelam teses diversas acerca da interpretação do mesmo dispositivo legal diante do mesmo quadro fático retratado nos autos eu não conheço dos embargos salário in natura a turma assentou que as despesas com educação e saúde eram descontadas da remuneração do reclamante e não eram concedidas em razão da contraprestação do serviço razão porque concluiu que as parcelas não tinham natureza salarial acrescentou que o regulamento da reclamada previa a natureza indenizatória das parcelas e aqui também não há especificidade quanto aos arestos trazidos a cotejo nos termos da súmula 296 item 1 desta corte e também não constato contrariedade à antiga orientação jurisprudencial número 131 desta subseção 1 atual súmula 367 desta corte uma vez que as parcelas requeridas não eram indispensáveis para a realização do trabalho então com relação aos embargos do reclamante voto no sentido de não conhecê-los por inteiro prossigo no exame dos embargos da reclamada é isso verba de representação alteração contratual artigo 468 da CLT e súmula 51 item 1 desta corte aqui senhor presidente a matéria se refere a definir a validade da revogação da substituição da verba de representação pela gratificação de confiança a turma assentou que a revogação do ato que alterou a verba de representação conferindo natureza salarial foi motivada pela falta de competência estatutária do presidente da reclamada para proceder à respectiva alteração e que tal circunstância se refere exclusivamente à administração da empresa não sendo o caso de repercutir de forma negativa sobre o contrato de trabalho dos empregados uma vez que cabe ao empregador suportar os riscos inerentes ao empreendimento matéria que já temos examinado nas turmas inclusive acrescentou que uma vez praticada a alteração contratual benéfica a sua supressão somente pode atingir os empregados contratados posteriormente à revogação nos termos do item 1 da súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho Bem, senhor presidente eu aqui eu estou conhecendo dos presentes embargos por divergência jurisprudencial que eu entendo válida e específica mas no mérito eu estou votando no sentido de negar provimento conforme já precedentes que eu estou fazendo referência no meu voto em síntese eu estou negando provimento férias usufruídas no prazo legal pagamento respectivo em atraso não observância do disposto no artigo 145 da CLT devido ao pagamento em dobro das férias e aqui senhor presidente eu também estou votando no sentido de não conhecer dos embargos a matéria também já é bastante conhecida e eu estou me fundando na atual súmula 450 que resulta da conversão da orientação jurisprudencial número 386 desta subseção o meu voto em síntese com relação aos embargos da reclamada é no sentido de conhecer deles apenas no tema da verba de representação alteração contratual artigo 468 da CLT e súmula 51 e tema desta corte por divergência mas no mérito negar o provimento é o meu voto perfeito doutora Silvia senhor presidente pela ré embargante embargada eu falo gostaria de falar apenas quanto ao tema em que foi conhecido tem procuração nos autos sim então pelo tempo regimental pode fazer uso da palavra igreja corte ministro presidente eminente ministro relator José Roberto Freira Pimenta peço vênia para pedir que seja que a secretária examina essa questão reexamine na verdade de fato a precedente dessa turma quanto a a a transformação da verba de representação em gratificação de confiança mas entendemos de fato que o ato é nulo e como ato nulo não pode gerar benefícios sendo certo que a questão de que esse fato de ser nulo teria efeitos meramente administrativos como constante do acordo no turmário data máxima vênia não merece ser aplicado aqui porque foram os próprios empregados da ré na verdade o ato partiu do superintendente de recursos humanos que introduziu essa possibilidade de alteração e então o vice-presidente e o presidente de missionários da Vale que procederam a alteração em benefício próprio então data máxima vênia entende que o ato é nulo praticado com desvio de finalidade e portanto não deve gerar efeitos em meados de agosto de 1997 a assessoria do conselho de administração da ré encarregada das alterações decorrentes da privatização foi informada de que teria ocorrido dois meses antes a partir de junho de 1997 a alteração da denominação e da natureza da parcela chamada verba de representação para que fosse passada a ser chamada de gratificação de confiança com natureza salarial qual seria o efeito disso além dos descontos que esses empregados jamais tiveram inclusive a título de imposto de renda sobre essa parcela de relevante importância dentro da remuneração seria o efeito de majorar a indenização prevista a indenização prevista no plano de desligamento voluntário que aqueles diretores e auto-executivos iriam aderir em razão da recente privatização da empresa e assim que chegou ao conhecimento do conselho de administração essa alteração e sendo o conselho de administração órgão competente para dispor sobre remuneração de pessoal reverteu essa alteração ilegal que havia como foi dito o partido do superintendente de recursos humanos encaminhado ao diretor vice-presidente encaminhado ao presidente que colocou o de acordo dizia esse expediente vindo do superintendente de recursos humanos o seguinte ele afirma que o pagamento da verba de representação for implementada e praticada ao tempo em que é reclamada em uma empresa de administração pública para ele dir e contornar as disposições legais de ordem pública taxativas e com obediência à constituição federal artigo 37 inciso 11 que impõe um limite máximo de remuneração aos executivos constituindo-se em verdadeiro salário e que assim deveriam ser pagos a partir de agora razão pela qual prossegue o empregado de confiança entre aspas estaríamos descontinuando o pagamento da denominada verba de representação e estaremos passando a adotar o pagamento de uma gratificação de confiança pelo exercício dos mesmos cargos em substituição da verba o vice-presidente encaminha o presidente que o coloca um mero de acordo sem nenhum registro em ata de diretoria de reunião de diretoria não submetido ao conselho de administração que era o órgão competente para dispor sobre remuneração de pessoal sequer dada qualquer publicidade a esse fato e assim entende a ré que ainda que até mesmo pela fundamentação dada de que a parcela era paga dessa forma para elidir e contornar as disposições legais de ordem pública ora se era isso sua origem já seria ilegal então não poderia produzir efeito e se assim não fosse há de se chegar à conclusão de que de fato sua natureza era indenizatória e portanto não poderia ser alterada é ilegítima a ação para a manutenção do contrato de trabalho nos seus próprios termos com a invalidação do ato nulo praticado em fraude à empresa às ocultas por diretores demissionários e autos executivos da empresa para benefício indevido e enorme das poucas pessoas de imediata confiança destes e que pelo menos enquanto superintendentes não podiam desconhecer tudo isso tudo com a indevida motivação expressa de que até então vinham consciente e propositadamente fraudando a União Federal e o princípio constitucional ilegal do limite da remuneração dos empregados e servidores públicos data máxima vene entende que o ato é nulo como já é julgado inclusive por decisões que vieram transitar em julgado e que serviram de 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 jurisprudencial de forma que pede que seja reexaminada a matéria e declarado nulo o ato sem efeitos para para fins de 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 implementar do pagamento das férias, dessas férias que não foram gozadas de forma simples. Então, o pedido da Ré, na verdade, seria de não pagamento, que as férias sejam definidas não em dobro, mas apenas a dobra, em razão da confusão do próprio autor. Esses são os termos da sustentação. Perfeito. José Roberto Pimenta. Senhor presidente, muito rapidamente, como eu já consto do meu voto, tem mais de 30 laudas, mas nesse ponto eu estou fazendo referência expressa a precedentes daqui dessa subseção, examinando a mesma questão, com a mesma cláusula da norma regulamentar, mesmo ato da presidência que não teria competência, mesma discussão, esse caso já é mais antigo, e eu cito expressamente as folhas 30 e 31, um precedente da ministra Dora Maria da Costa, aqui da subseção, que também reiterou o entendimento que já era pacificado anteriormente, faz alusão ao segundo precedente que eu cito, da ministra Maria Cristina Peduzzi, ambos dizendo que a revogação do ato que alterou a verba representação, conferindo natureza salarial à parcela e alterando sua denominação, foi motivada na suposta incompetência do superintendente de recursos humanos para praticar o ato. É o acordo da ministra Peduzzi, de 2010. Essa circunstância, contudo, diz respeito única e exclusivamente à administração da empresa, não podendo afetar negativamente o contrato de trabalho. A única a suportar os riscos das decisões administrativas de seus empregados é a própria empresa. Ressalte-se ainda que, uma vez praticada a alteração contratual benéfica, sua supressão somente pode atingir os empregados contratados, posteriormente à revogação, nos termos do item 1 da súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho. Cito em seguida uma outra emenda da minha turma, da segunda turma da Lavra, do ministro Renato Lacerda Paiva, no mesmo sentido. Eu mantenho o meu voto. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido, nós temos o voto relator. Senhor presidente Augusto César. Ministro Augusto César. Eu tenho um processo com vista em mesa, quando puder chamar eu já estou... Então vamos à vista em mesa do ministro Augusto César. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 256 mil e 41 de 2 mil. Vista em mesa concedida, o excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Então, com a palavra o ministro Augusto César. Senhor presidente, eu pedi vista porque enquanto se manifestava o doutor Nilton na tribuna, eu lia o acórdão regional e via a referência ao controle de jornada, mas eu percebi na sequência, após ler o acórdão regional na íntegra, que o ministro relator tem razão quando diz que há um relato a respeito do que disseram a estímulo do reclamante e do reclamado acerca de haver ou não controle de jornada e não há afirmação pelo regional propriamente nesse sentido. Me parece que esse ponto seria mesmo um ponto nodal, algo definitivo, para que se pudesse superar a presunção da Senhora 287. Então, por essa razão, eu acompanho o relator. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se de si, nos temos do voto do relator. Chegamos ao meio-dia, vamos suspender a sessão. Retomamos a 1h30 com a presidência do ministro Emanuel Pereira. Então, suspensa a sessão. Declaro reaberta a 23ª sessão ordinária do dia de hoje. 24 de agosto de 2017. Vamos, então, dar continuidade, chamando os processos que estão na preferência. Relator excelentíssimo, o senhor ministro Hugo Schoen. Embargo sem recurso de revista, 298.300 de 2009. Embargante Carbonífera Metropolitana S.A. Embargado espólio de Adilson Adriano Marques. Com a palavra o ministro Hugo Schoen. Pois não, senhor presidente, senhor ministro. É uma decisão da igreja terceira, turma, e o recurso de embargos é da reclamada. E o tema diz respeito ao valor da indenização por danos morais e o conhecimento do recurso de revista por violação, tipo 5º, 10º da Constituição Federal. Aqui, senhor presidente, a turma, ela, quanto a esse tema, a indenização por danos morais decorrente de um acidente de trabalho na mina de subsolo, que levou o óbito ao empregado por descarga elétrica, conheceu do recurso de revista do reclamante e deu-lhe provimento para restabelecer a sentença quanto ao valor habitado à titularização por danos morais, ou seja, 200 mil reais. E o conhecimento se deu por violação do artigo 5º, 10º da Constituição Federal. E a reclamada nos embargos, primeiro aponta a contabilidade da súmula 126 e depois ela sustenta que não poderia ter sido conhecido por violação a essa norma constitucional, ou seja, o artigo 5º, 10º da Constituição Federal. Primeiro eu afasto aí a questão da súmula 126, porque efetivamente não há envolvimento de fatos e provas, e de resto há uma divergência jurisprudencial válida com um acordo da quarta turma, já mais antigo, mas de qualquer forma é válido e específico. Então eu conheço o recurso de revista por divergência jurisprudencial, mas no mérito eu trago jurisprudência de todas as turmas, quase todas as turmas, no sentido de que é possível sim conhecer o recurso de revista que trata de indicação por danos, quantificação do valor por danos morais, por indicação do artigo 5º, 10º da Constituição Federal, e propõe então negar o provimento de recurso de embargos. Conhece e nega o provimento. Doutor Newton. Presidente, eu estou com procuração nos autos pelo embargado. Sim, então se houver divergência, eu lhe garanto a palavra. Eu ainda vejo a divergência, não havendo... Senhor presidente, pela ordem. Por nome, ministro Marcio. Eu me pergunto se não temos aqui decidido, aqui, não obstante esses arestas trazidos das turmas, por não conhecer de embargo nessa matéria de revoloração aqui, de indenização por danos morais. Bom, o relator... Estou... Vai responder. Senhor presidente, só para esclarecer, não tapa propriamente dos... Nós não... Efetivamente, o ministro Marcio tem razão. Nós não estamos conhecendo, para verificar aqui de recursos, de verificar e fazer a dosagem do valor do dano morais. Mas não é essa a questão. A questão aqui que ele impugna o conhecimento, o recurso de revista por violação ao artigo 10. A questão é processual. Ah, sim. É para... Esclarecer, ministro Marcio. Eu acompanho. Então... Senhor presidente, me permita. Eu não estou divergindo, mas tem aresto da quarta turma, que o ministro relator cita no mérito, já aplicando o artigo 5º 10, ou seja, a rigor, o paradigma estaria superado mesmo. Mas eu acho que não vai fazer, não sei, ministro Marcio, talvez muita diferença. Mas seria prudente que, do aravante, nós não conhecemos mesmo no recurso. Sim. Não abrindo o conhecimento. Pastor, é isso aí, senhor presidente? Eu faço o exemplo que... Porque eu não encontrei decisão da SDI, essa é a primeira, nesse aspecto. Só por isso que eu fiz o conhecimento. Ah, certo. Muito bem. Então, proclamo que, sem divergência, decidiu-se nos termos de voto do relator. Como existe a presença, doutor Milton Corrêa. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Schoen. Embargo sem recurso de revista, 1.789.200 de 2006. Embargante OISA embarcado Silvio Seiji. Nesse processo, argizem o impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Caputo Bastos e Alexandre Belmonte. Alexandre Belmonte e Caputo Bastos, impedidos. Ministro Hugo Schoen, alguma palavra? Pois não. Aqui, senhor presidente, é uma decisão da Igreja Sexta Turma, que não conheceu do recurso de revista do reclamado, quanto à nulidade da dispensa efetuada sem motivação. O recurso de revista do reclamado, e o tema é esse mesmo, sociedade de economia mista, privatização, dispensa e motivada e efeitos. E a turma aqui, ela conheceu do recurso de revista, aliás, não conheceu do recurso reclamado, aliás, conheceu e negou o provimento ao fundamento que o Supremo Tribunal, ao julgamento do processo RE589.998, decidiu pela necessidade de motivação do ato de dispensa de empregados de sociedade de economia mista. E a turma destacou que o fato da reclamada ter sido privatizada, em julho de 1998, que é um fato notório, segundo consta aqui, na transcrição do acordo da turma, e que não alteraria tal raciocínio. Há um julgado, as folhas 1.092 e 1.110, proferido pela sétima turma, que expressa entendimento no sentido de que a obrigação de motivar o ato de dispensa não alcança o sucessor quando esse for empresa privada, que é a hipótese exalta. Então, há divergência específica e, por isso, estou propondo conhecer do recurso de embargos. Mas, no mérito, e no mérito, dá-lhe provimento. Porque, na espécie, a reclamante foi contratada pela Telepar, que, após a privatização, foi sucedida pela agora embargante, que é a Oi. Isso é um fato incontroverso. Então, ao sucessor de empresa privada, não se aplica os princípios do artigo 37-CAP da Constituição Federal, noteador da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ao que eu fiz referência. porque, agora, a Oi não entrega a administração pública. Então, é válida a dispensa e o meu voto é pelo provimento do recurso de embargos para excluir da colunação a determinação de reintegração do reclamante no emprego. Muito bem. Doutor Rafael... Carlos, Carlos, excelência. Rafael... Carlos Eduardo. Muito bem. Desejo de tentar, doutor Carlos. Excelência, com poder dos altos, pelo embargado, peço da palavra. Pelo embargado? Muito bem. Reclamante embargado, não é? Tem um prazo regimental. Tá certo. Se diz, senhor ministro, ministros da Corte, do subseção, pediria apenas, com todas as venias possíveis ao ilustre relator, com relação à diminuição do embargo por divergência jurisprudencial com relação ao julgado de outras turmas. A petição de embargos, ela foi fundamentada, em síntese, em duas linhas, que o entendimento do STF, nesse recurso extraordinário multicitado, o RE589-988 do Piauí, entende, embargante, que o entendimento do STF não se aplica às empresas privatizadas. É a primeira linha. A segunda linha de entendimento, ele diz que esse entendimento aplicaria em CI, sim, mas não nos casos de concurso público e estatais que desenvolve atividades de gênero em monopólio. O que sustenta o embargado é que esse primeiro tema se encontra precluso, porque não foi objeto de impugnação no recurso de revista. Então, se analisarmos o recurso reclamado ao embargante, como consta as páginas 967 a 995, você vê que esse tema não foi levantado. E o segundo tema, que é relativo à admissão por concurso público, exercício de atividade em caráter de monopólio, não está, de fato, abrangido, respeitado no entendimento do ilustre relator. Os acordos, os paradigmas que foram trazidos em confrontos, eles tratam do que? De empresas públicas e sociedades de economia mista que ainda ostentam esta condição de empresas públicas ou sociedades de economia mista. O caso em pauta é uma empresa que foi privatizada, pelo que defende o embargado, reclamado, o embargado, que não há identidade fática suficiente a ensejar, pelo que nós esbarraríamos no óbice da súmula 296. É o que teria excelências a trazer com relação ao conhecimento desses embargos, pedindo pelo não seja conhecido e ser conhecido não provido quanto ao respectivo tópico. Muito bem. Então, muito obrigado. Doutor Efe, se houver divergência, eu lhe darei a palavra. Eu lhe darei a sua divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Embargo sem recurso de revista, 79.300 de 2005. Embargante Carlos Alberto Silva Nascimento, embargado OISA e Fundação Atlântico de Seguridade Social. Neste processo, registra o impedimento dos excelentíssimos senhores ministros Caputo Bastos e Alexandre Belmonte. Muito bem, com a palavra o ministro Augusto César. Senhor presidente, senhores ministros, esse processo e o 54.400, que foi por equívoco apregoado pela doutora Janina, mas eles dois tratam do mesmo tema, que é aquele que diz sobre poder se conhecer de recurso de revista a propósito do índice de atualização monetária, se a TR ou IPCA é, poder conhecer dessa matéria por violação do artigo 5.2 da Constituição Federal. As turmas estão divididas em relação a esse tema. Me parece que essa admissibilidade pelo artigo 5.2 talvez tenha a ver com aquele primeiro momento em que a liminar do Supremo Tribunal Federal foi compreendida como um liminar que estaria a afirmar que a TR seria necessariamente o índice de atualização monetária. a decisão dos embargos declaratórios no tema, pelo pleno, acho eu que resolveu bem o assunto para se perceber que havia, pelo Supremo Tribunal Federal, a ser evidentemente cumprido pelo Tribunal Superior do Trabalho, a ordem de que nós não estabelecêssemos uma tabela a partir do Conselho Superior da Justiça do Trabalho estabelecendo a indexação pelo IPCAE. Mas não haveria, portanto, inconstitucionalidade na aplicação do IPCAE, bem ao contrário, na decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive as decisões mais recentes acerca do tema, tratam da inconstitucionalidade da aplicação da TR observada a modulação temporal que todos conhecemos. Então, eu estou conhecendo a divergência mesmo em relação à possibilidade de se conhecer dessa matéria com base no artigo 5º.2 da Constituição, mas estou provendo para adotar a compreensão que tenho e que é também da 6ª turma e de outras turmas do Tribunal, a compreensão de que não é possível conhecer do recurso de revista. por violação do artigo 5º.2 no tocante ao índice de atualização monetária. E, por isso, eu dou provimento aos embargos para restabelecer o acordo do Tribunal Regional do Trabalho. muito bem. Conhece e dá provimento para reformar, para estabelecer o acordo do Regional. O acordo do Regional. Muito bem. Dr. Aref. Pela empresa embargada, Sr. Presidente, com procuração dos autos. Por enquanto, por enquanto, só... Não, Sr. Presidente, estou sucumbindo. Ah, hein? Estou sucumbindo. Ah, sim. É pelo provimento. Tudo bem. Desejo tentar, não? Com certeza, Sr. Presidente. Então, você tem um prazo regimental. Sr. Presidente, tanto sofrimento essa tese já trouxe para, inclusive para esse Tribunal Superior do Trabalho, tanta dificuldade, tantos debates que surgiram em torno dessa matéria. Sr. Presidente, não cabe a mim propor, mas entendo até que essa matéria deveria ser objeto de exame pela SDI plena. Porque o relator foi muito fiel na sua colocação, no sentido de que há forte divergência nas turmas. Várias turmas decidem pela violação direta ao 5º 2. Outras turmas sobrestam os processos sem decidir o mérito da questão. E outras, como a Igreja Sexta Turma, entendem pela reflexibilidade da violação ao 5º 2. Mas aqui, Sr. Presidente, eu vou pedir venda, inclusive para citar o ministro Valmir, que num julgamento dessa manhã lembrou exatamente isso. Se essa matéria não fosse constitucional, já não estaria no Supremo Tribunal Federal. E o que disse o ministro Dias Toffoli naquele famigerado despacho que ainda não foi decidido naquela reclamação da Suprema Corte. Ele disse simplesmente isso. O artigo 39 da lei 8.177 de 91 está em pleno vigor. Então, Sr. Presidente, dessa tribuna defende-se aqui os acordos das turmas que reconhecem sim a violação ao 5º 2. E por que a violação ao 5º 2, Sr. Presidente? Porque nós não precisamos examinar o artigo 39 da lei 8.177 de 91. A questão aqui é se a legalidade dentro da legalidade esse artigo está ou não está em vigor. E o Supremo Tribunal Federal disse esse artigo está em vigor. Então, aqui temos o caso típico de violação direta ao artigo 39. Porque a partir do momento que dizemos não se aplica a TRD que está devidamente prevista na lei da correção monetária trabalhista, nós estamos negando vigência à lei, eu não preciso interpretar o artigo 39, ele é literal. Havia até uma ojota dessa corte 300 que dizia que o artigo 39 estava em pleno vigor. Então, Sr. Presidente, com a devida vênia e em respeito até à matemática das oito turmas dessa igreja-corte que somadas hoje chegam a um resultado tranquilo no sentido do reconhecimento da violação ao 5º 2 na hipótese concreta, entende a empresa embargada que é caso de se negar a provimento mantendo-se o reconhecimento da violação direta ao artigo 5º 2 da Constituição. Sr. Aguardo. Muito obrigado. Ministro, o senhor César. Presidente, eu louvo a sustentação, mas eu penso que essa inquietação que levou a que nós adotássemos essa admissibilidade pela via extrema do artigo 5º 2, não obstante a Summa 636 do Supremo Tribunal Federal, teria a ver, e aí eu deixo que os colegas que estão conhecendo eventualmente ainda pelo 5º 2 se manifestem, eu não quero expressar a compreensão de ninguém evidentemente, mas me parece que tem a ver com aquele primeiro momento em que todos nós ficamos naquela situação impactante de saber, de tentar interpretar bem a liminar do eminente ministro Dias Toffoli que evidentemente haveria de ser cumprida e foi cumprida pelo Tribunal Superior do trabalho a partir do momento em que se percebe que a incondicionalidade está na aplicação da TR e que nós aplicamos a TR apenas por efeito em razão de modulação temporal conhecer pelo artigo 5º 2 nessa matéria não parece mais que seja possa ser cogitado mas evidentemente sob censura aguardo a manifestação dos colegas Muito bem o indagos é de emergência Sr. Presidente Pois não Ministro Brito Na quinta turma nós já enfrentamos essa questão de dois lados e parece até que estamos acabando de definir mas eu ainda tenho algumas dúvidas sobre essa questão e eu peço vista regimental pedindo permissão ao nobre relator para levar para casa Muito bem Então julgamento suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Brito Pereira Presidente eu só pediria que vossa excelência então se fosse o caso apregoasse o 54 400 para aumentar a cesta que o Sim sem dúvida vamos apregoar Vai levar os próximos Excelentíssimo o senhor ministro Augusto César de Carvalho Bargos em recuso de revista 54.400 de 2.000 Embargante Carlos Emílio Vilani Embargada Safoni Adentes Farmacêutica Limitada Por não Ministro João César Rigorosamente é o mesmo tema o mesmo resultado da vista eu suponho que a intenção do ministro Brito Pereira será a mesma Eu peço vista regimental deste Excelência Boa tarde com licença Eu vou só proclamar Eu terei que interromper o senhor porque eu gostaria de sustentar pelo não conhecimento do recurso de embargos nesse caso Ah Sr. Presidente eu 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 prefiro eu prefiro ouvir a a a a a a a a já que eu vou levar notas degravadas Tá bom Então prazo regimental Muito obrigado Excelência com procuração nos autos requer uso da palavra venho à tribuna pelo reclamado Sanofi o presente caso é idêntico ao caso anterior ocorre que no recurso de embargos deste reclamante ele trouxe duas divergências para admitir o seu recurso de embargos a primeira divergência ele transcreveu apenas a emenda na emenda não faz menção alguma do artigo quinto dois trata-se de um acordo em agravo de instrumento onde também não consta que o recurso de revista naquela hipótese tinha vindo por essa violação por essa razão o acórdão que ensejou a admissão do recurso de embargos não é específico o segundo acórdão trazido por ele também traz na sua emenda a matéria a demonstração de violação direta e literal da norma constitucional é inviável conhecimento do recurso de revista contudo nesse caso o acórdão entendeu que a alegação de violação ao quinto dois era inovatória então nenhum dos dois casos trata da mesma questão conhecimento do recurso de revista por violação ao quinto dois sendo assim entende a reclamada que o recurso não merece conhecimento caso seja conhecido trago aqui um despacho de publicação do dia 22 do 8 de 2017 o qual o relator é o ministro Hugo nesse despacho o ministro Hugo afirma e eu vou pedir para ler o número do processo RR 21 6100 dígito 16 2005 5040202 aqui ele afirma num despacho publicado dia 22 do 8 entretanto essa corte firmou entendimento no sentido de que o exame da matéria do índice aplicável atualização monetária dos débitos trabalhistas é cabível por ofensa ao quinto dois porquanto viola de forma direta o dispositivo legal que determina a aplicação da TR nesse mesmo despacho o ministro Hugo trouxe acórdons da quarta turma da desembargadora Silene da terceira turma do ministro Agra do ministro Godinho e da oitava turma da ministra Dora portanto pela pesquisa que eu fiz realmente há uma divergência entre as turmas nesse caso a primeira a terceira a quarta a quinta e a oitava votam no sentido de que entendem por conhecer o recurso de revista por violação ao quinto dois ficando assim de fora somente a segunda e a sexta diante da maioria da predominante de votos das turmas desse coleno tribunal a embargada requer o não conhecimento e provimento do recurso de embargos do reclamante muito obrigado muito obrigado doutor doutor o que foi o que foi publicado no dia 29 de 4 de 2016 e na emenda dele está dito na segunda parte da emenda a matéria debatida no presente recurso e revista índice de atualização monetária de acordo com a interativa jurisprudência desta cor relaciona-se a nítida interpretação de normas de natureza infraconstitucional o que não permite a caracterização de violação direta dos dispositivos constitucionais apontados então por essa razão é que eu estou mantendo o voto e deixando que o ministro Brito Pereira disseque essa também admissibilidade pois não ministro Augusto César julgamento suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Brito Pereira com notas arquigráficas a sua excelência dos dois processos que pediu vista agradeço presidente obrigada presidente vamos ao próximo presidente eu tenho eu tenho o EDRR 58 mil não ah saiu da tela saiu vai na tela não o EDRR 89 800 8 de 98 que trata do mesmo assunto para não sobrecarregar o ilustre presidente da igreja quinta turma eu vou pedir então o adiamento a questão é idêntica quinto dois e eu estou indo numa direção não contrária mas estou sufragando aqui um entendimento um pouco distinto do que os eminentes nos casos que antecederam ao julgamento desse caso então eu peço o adiamento para fazer vamos apregoar é o é o ah de novo sumiu aqui ah não 89 800 é esse relator excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos embargo sem recursos de revista 89 mil 800 de 1998 processo adiado em virtude do pedido do relator muito obrigado presidente não havendo mais processos em condições de julgamento eu agradeço a participação dos senhores ministros da doutora Roxana Maria e dos funcionários da 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 Prudência e da Secretaria da SDI1 ah sobretudo não é dos atendentes que sem eles nós não executaríamos um trabalho tão bom declaro encerrada a sessão E o Sessão TST termina aqui lembrando que você pode acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo site e redes sociais muito obrigada pela companhia e até o próximo programa e e e e e e e e e Tchau.